Metafísica, livro 1 e 2, de Aristóteles, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Capítulo 1 Todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer uma prova disso. É o prazer das sensações, pois, fora até da sua utilidade, elas nos agradam. Por si mesmas e, mais que todas as outras, as visuais. Com efeito, não só para agir, mas até quando não nos propomos operar coisa alguma. Uma, preferimos, por assim dizer, a vista ao demais. A razão é que ela é, de todos os sentidos, o que melhor nos faz conhecer as coisas e mais diferenças nos descobre. Por natureza, seguramente, os animais são dotados de sensação, mas, nos, da sensação não se gera memória, e noutros, gerase. Por isso, estes são mais inteligentes e mais aptos para aprender do que os que são incapazes de recordar. Inteligentes, pois, mas sem possibilidade de aprender, são todos os que não podem captar os sons, como as abelhas. É qualquer outra espécie parecida de animais. Pelo contrário, tem faculdade de aprender todos os seres que, além da memória, são providos também. Deste sentido, os outros animais vivem, portanto, de imagens e recordações e de experiência pouco possuem. Mas a espécie humana vive, também de arte e de raciocínios. É da memória que deriva aos homens e experiência, pois as recordações repetidas da mesma coisa, produzem o efeito de uma única experiência, e a experiência quase se parece com a ciência e a arte. Na realidade, porém, a ciência e a arte vêm aos homens por intermédio da experiência, porque a experiência, como afirma Apollos, e bem, criou a arte. E a inexperiência, o acaso e a arte aparecem quando, de um complexo de noções experimentadas, se exprime um único juízo universal dos casos semelhantes. Com efeito, ter a noção de que a Calias, atingido de tal doença, tal remédio deu alívio, e a Sócrates também, e, da mesma maneira, a outros tomados singularmente, é da experiência. Mas julgar que tem aliviado a todos os semelhantes, determinados segundo uma única espécie, atingidos de tal doença, como os fleumáticos, os beliosos ou os incomodados por febre ardente, isso é da arte. Ora, no que respeita a vida prática, a experiência em nada parece diferir. Da arte, vemos, até, os empíricos acertarem melhor do que os que possuem a noção, mas não a experiência. E isto porque a experiência é conhecimento, dos singulares, e a arte, dos universais, e, por outro lado, porque as operações e as gerações todas dizem respeito ao singular. Não é o homem, com efeito, a quem o médico cura, se não por acidente, mas Calias ou Sócrates, ou a qualquer um outro assim designado, ao qual aconteceu também ser homem. Portanto, quem possui a noção sem a experiência, e conhece o universal ignorando o particular nele contido, enganar-se, há muitas vezes no tratamento, porque o objeto da cura é, de preferência, o singular. No entanto, nós julgamos que há mais saber e conhecimento na arte do que na experiência, e consideramos os homens de arte mais sábios que os empíricos, visto a sabedoria acompanharem todos, de preferência, o saber. Isto porque uns conhecem a causa, e os outros não. Com efeito, os empíricos sabem o quê, mas não o porquê, ao passo que os outros sabem o porquê e a causa. Por isso nós pensamos que os mestres de obras, em todas as coisas, são mais apreciáveis e sabem o mais, que os operários, pois conhecem as causas do que se faz, enquanto estes, há semelhança de certos seres inanimados, agem, mas sem saberem o que fazem. Tal como o fogo, quando, queima, os seres inanimados executam, portanto, cada uma das suas funções em virtude de uma certa natureza que, lhes é própria, e os mestres pelo hábito, não são, portanto, mais sábios os mestres, portanto tem aptidão prática, mas pelo fato de possuírem a teoria é, conhecerem, as causas, em geral, a possibilidade de ensinar é indício de, saber. Por isso nós consideramos mais ciência arte do que experiência, porque, os homens de arte, podem ensinar e os outros não. Além disto, não. Julgamos que qualquer das sensações constitua ciência, embora elas, constituam, sem dúvida, os conhecimentos mais seguros dos singulares. Mas não dizem o porquê de coisa alguma. Por exemplo, porque o fogo é, quente, mas só que é quente. É, portanto, verossímil que quem primeiro encontrou uma arte, qualquer, fora das sensações comuns, excitasse a admiração dos homens. Não somente em razão da utilidade da sua descoberta, mas por ser sábio é, superior aos outros. E com o multiplicar-se das artes, umas em vista das, necessidades, outras da satisfação, sempre continuamos a considerar os, inventores destas últimas como mais sábios que os das outras. Porque as, suas ciências não se subordinam ao útil, de modo que, constituídas, todas as, ciências, deste gênero, outras se descobriram que não visam nem, ao prazer nem a necessidade. E primeiramente naquelas regiões onde, os, homens, viviam no ócio. É assim que, em várias partes do Egito, se, organizaram pela primeira vez as artes matemáticas. Porque aí se consentiu, que a casta sacerdotal vivesse no ócio. Já assinalamos na ética a, diferença que existe entre a arte, a ciência e as outras disciplinas do mesmo, gênero. O motivo que nos leva agora a discorrer a este, que a chamada, filosofia é por todos concebida como tendo por objeto as causas primeiras é, os princípios. De maneira que, como acima se notou, o empírico parece ser, mais sabio que o ente que unicamente possui uma sensação qualquer. O homem de arte mais do que os empíricos, o mestre de obras mais do que o operário, e as ciências teoréticas mais que as práticas. Que a filosofia seja, a ciência de certas causas e de certos princípios é evidente. Notas. Este capítulo tem por fim mostrar que o desejo de saber é natural, que há graus diversos de conhecimento, sensação, memória, experiência, arte, ciência, e que a verdadeira ciência é a que resulta do conhecimento. Teorético. Especulativo. Não prático. Cujo objeto é o saber das causas ou razão de ser. A ciência deste saber constitui a sabedoria ou filosofia. A razão é que nem todos os animais possuem a faculdade de conservar a experiência transata por imagens. Aristóteles discrimina a três graus no conhecimento sensível dos irracionais, que com fonseca se podem designar de ínfimo. Médio é superior. O ínfimo é próprio dos animais que somente vivem a experiência presente. O médio, dos que podem conservar a experiência passada mas não ouvem, e o superior, dos que a ouvem, possuem memória e podem ser adestrados. Foi um aluno do sofista Górgias, Vide. Platão. Górgias. Passo de explicação difícil, pois consiste em averiguar a razão. Plausível porque Aristóteles diz que é um acidente de Cálias, de Sócrates, ou de qualquer outro indivíduo. Ser homem. Fundado em Alexandre. Aporias. I. X. Gécule interpreta assim. A universalidade é um acidente da essência. Donde se segue que a essência, considerada formalmente sob o ponto de vista da extensão, isto é, como universal, e atributo acidental de ciência considerada exclusivamente sob o ponto de vista da compreensão. Para empregar o exemplo de Alexandre, um animal em geral ou, o que equivale ao mesmo, um animal essência universal, será atributo acidental de este animal essência considerada parte do seu caráter universal. Do mesmo modo, um homem será atributo acidental de este homem. Lamente. I. P. Expostas as noções de Imperia e de Técnico. Aristóteles inicia a exposição das provas demonstrativas do objeto do capítulo. A filosofia é o saber por excelência, ou seja, o do conhecimento das causas. Conhecer pela causa é conhecer pelo geral, isto é, pelo conceito é, pela essência. Assim, o médico, conhecendo a essência da doença e do medicamento, conhece a relação causal deste para aquela, e portanto a causa do restabelecimento da saúde. Viver no ócio significa estar aliviado de trabalho manual e de cuidados, materiais e, portanto, usufruir condições que permitam o exercício da atividade intelectual, ou teorética, sem a preocupação de obter o que é, essencial à vida de cada dia. Na ética Anicomaco, vi, onde distingue e caracteriza cinco hábitos pelos quais se pode aprender a verdade, entendimento, ciência, sabedoria, filosofia, prudência e arte. Fonseca traduz, Artex, isto é, perito. Capítulo 2 Ora, visto andarmos à procura desta ciência, devemos examinar de que causas e de que princípios a filosofia e a ciência. Se considerarmos as opiniões que existem acerca do filósofo, talvez o problema se nos manifeste com maior clareza. Nós admitimos, antes de mais, que o filósofo conhece, na medida do possível, todas as coisas, embora não possuá a ciência de cada uma delas por si. Em seguida, quem consiga conhecer as coisas difíceis e que o homem não pode facilmente atingir, esse também. Consideramos filósofo, porque o conhecimento sensível é comum a todos. É, por isso, fácil e não científico. Além disto, quem conhece as causas com mais exatidão e é mais capaz de as ensinar, é considerada em qualquer espécie de ciência como mais filósofo. E, das ciências, a que escolhemos por ela própria, e tendo em vista o saber, é mais filosofia do que a que escolhemos em virtude dos resultados. E uma, ciência, mais elevada, é mais filosofia do que uma subordinada. Pois não convém que o, filósofo receba a leis, mas que as dê, e que não obedeça-lhe a outro, mas a ele. Quem é menos sábio, tais e tantas são, pois, as opiniões que temos sobre, a filosofia e os filósofos. E quanto a estes, o conhecimento de todas as coisas encontra-se necessário afetente naquele que, em maior grau, possui a ciência universal, porque ele conhece, de certa maneira, todos os individuais sujeitos. No entanto, é sobremaneira difícil ao homem chegar a estes conhecimentos universais, porque estão muito para além das sensações. Além disto, entre as ciências são mais exatas as que se ocupam, predominantemente dos primeiros, e as que de menos, elementos, precisam, são mais exatas do que as que são chamadas por adição, como, aritmética relativamente à geometria. Porém, a que ensina é a, ciência que investiga as causas, porque só os que dizem as causas de cada, coisa que ensinam. Ora, conhecer e saber por amor deles mesmos é, próprio da ciência do sumamente conhecível. Com efeito, quem procura o, conhecer pelo conhecer escolherá, de preferência, a ciência que é mais, ciência. E até a do sumamente conhecível, e sumamente conhecíveis são, os princípios e as causas. É pois por eles e a partir deles que conhecemos as, outras coisas, e não eles por meio destas, que são subordinadas, a mais, elevada das ciências, e superior a qualquer subordinada. É, portanto, aquela, que conhece aquilo em vista do qual cada coisa se deve fazer. E isto, ou, bem cada coisa aí, de maneira geral, o ótimo no conjunto da natureza. Resulta, portanto, de todas estas considerações que a esta mesma ciência, que se aplica o nome que procuramos, ela deve ser, com efeito, a, ciência, teorética dos primeiros princípios e das causas. Porque o bem e o porquê, são uma das causas, que não é uma, ciência, prática resulta, da própria, história, dos que primeiro filosofaram. Foi, com efeito, pela, admiração que os homens, assim hoje como no começo, foram levados a, filosofar, sendo primeiramente abalados pelas dificuldades mais óbvias. É, progredindo em seguida pouco a pouco até resolverem problemas maiores. Por exemplo, as mudanças da lua, as do sol e dos astros e a gênese do, universo. Ora, quem duvida e se admira julga ignorar. Por isso, também, quem ama os mitos é, de certa maneira, filósofo, porque o mito resulta do, maravilhoso. Pelo que, se foi para fugir a ignorância que filosofaram, claro, está que procuraram a ciência pelo desejo de conhecer, e não em vista de, qualquer utilidade, testemunha o que de fato se passou. Quando já, existia quase tudo que é indispensável ao bem-estar e à comodidade, então é, que se começou a procurar uma disciplina deste gênero. É, pois, evidente que, não a procuramos por qualquer outro interesse, mas, da mesma maneira que, chamamos homem livre a quem existe por si e não por outros. Assim, também esta ciência é, de todas, a única que é livre, pois só ela existe, por, se vírgula, e por tal razão, poderia justamente considerar-se mais que humana a, sua aquisição. Por tantas formas é, na verdade, a natureza serva dos homens, que, segundo Simonides, só Deus poderia gozar deste privilégio, e não, convém ao homem procurar uma ciência que lhe não está proporcionada. Se, como dizem os poetas, a divindade é por natureza invejosa, nisto, sobretudo deveria haver-se o efeito, e todos os mais categorizados serem, infelizes. Ora, nem é admissível que a divindade seja invejosa, e, segundo o provérbio, os poetas dizem muitas mentiras. Nem se pode, admitir que haja outra ciência mais apreciável que esta. Com efeito, a mais divina é também a mais apreciável, e só em duas maneiras o pode ser, ou, por ser possuída principalmente por Deus, ou por ter como objeto as coisas divinas. Ora, só a nossa ciência tem estas duas prerrogativas. Deus, com refeito, parece ser, para todos, a causa e princípio, e uma tal ciência só a Deus. O Deus principalmente, poderia possuí-la. Todas as outras são, pois, mais necessárias do que ela, mas nenhuma se lhe sobreleve em excelência. E o estado em que nos deve deixar a sua aquisição é inteiramente contrário, ao do das primitivas indagações. Pois, dissemos nós, todas começam pela, admiração de como as coisas são, tais os autômatos, aos olhos daqueles, que não examinaram ainda a causa, ou solstícios, ou a, incomensurabilidade do diâmetro. Parece, de fato, maravilhoso para, todos que haja uma quantidade não comensurável pela mais, pequena unidade, que se quiser. Ora, nós devemos acabar, segundo o, provérbio, pelo contrário e pelo melhor como acontece nestes, exemplos. Desde que se conheçam, as causas, nada, efetivamente, espantaria tanto um geômetro como um diâmetro tornar-se comensurável. Fica assim estabelecida a natureza da ciência que procuramos e também o fim que a nossa investigação e todo o tratado devem alcançar. Notas Estabelecida no capítulo anterior à existência da filosofia, ou, sabedoria, Aristóteles propõe-se neste capítulo indagar o que caracteriza. Em resumo é, ciência das causas primeiras, teórica, por excelência, iminentemente livre, divina, a mais digna de apreço, gerando a sua aquisição em estado de espírito contrário ao do pasmo da ignorância. Tradução literal, que o comum dos tradutores explana, considerando por sujeitos os indivíduos ou casos particulares abrangidos no conhecimento do universal. Por outras palavras, dada a concepção hierárquica do saber, a ciência mais geral tem maior extensão, isto é, abrange maior número de indivíduos, objetos ou casos abrangidos no conhecimento do respectivo conceito. Tradução literal, que colocamos entre aspas para acentuar a literalidade. O comum dos tradutores interpreta pelo contexto, fazendo, equivaler primeiros a conhecimento dos princípios. Fonseca traduz por prima, sintiarum quoqueai surti acuratissimai, quai ins quai prima surti, maximi versantur, inesplanatio respectiva. Assim explica, com egetúria, quai surti maximi universalia, sirtu prima, et, simplicissime fisiturui sintia, quai in eurum considerati universatur, siti, suapti natura certissima. Ui quai pausissimis, et simplicissimis principis. Rem demonstrei, sic mutu facilius probamus aliqui existere, quão per si, existere altin aliu existere, quão existere, siti prius et simplicius quão existere per si, altis existere in aliu. Tradução literal. O sentido toma-se mais claro, explanando com o comum dos tradutores, por adição de princípios. Aristóteles distingue as ciências que assentam em poucos princípios, simples e abstratos, das que assentam em princípios complexos, isto é, menos abstratos. As primeiras são mais exatas que as segundas. É digno de reparo o fato de Aristóteles exemplificar a distinção com a aritmética e a geometria. A razão é que a geometria, em relação à aritmética, contém uma adição de princípios, isto é, aos princípios do número acrescenta as propriedades do espaço. Fonseca aproxima deste passo de Platão, no Teeteto, em que Sócrates, diz a Teodoro que a admiração é o princípio da filosofia. Fonseca traduz assim a parte final do período. Libera este. Consola-se te sui gratia. Na esplanatio respectiva discrimina a ciência livre de ciência liberal. Liberaliza-se em este. Qua este digno min libero. Et oponitur mechanicai. Seu sordidai. Nominulas que practicas complexitur. Ut retoricum. Et dialecticam. Libera-a-a-tem este. Qua este sui gratia. O que este. Qua inum refertur. Alguns comentadores reportam a este passo píndaro. Puxis. Fonseca observa penetrantemente na esplanatio respectiva. A duerte. Alten ignorationem. A qua incipit. Discursus puas opicus. Non esse. Ignorationem pura e privationis. Isso é de quada modo enxuatai formai. Segundo Fonseca e outros comentadores. V. G. Cole. I. Diâmetro. Tem neste passo o sentido de diagonal do quadrado. Como no de Anima. 3. A. Além desta razão. Parece ainda que Aristóteles desconheceu a incomensurabilidade do diâmetro e do círculo. Dado o fato de Arquimedes. Ulteriormente se haver proposto investigar a respectiva relação exata. Segundo Fonseca. Parece aludir ao provérbio secundis. Meliorebus. Segundo Alexandre. Ou ao posterioribus meliorebus. Deste. Último dá o exemplo de Cícero. Nas filípicas, posteriores cogitationes. Ut. Aente. Sapientiores e sissolente. Capítulo 3. É pois manifesto que a ciência adquirirá das causas primeiras. Pois dizemos que conhecemos cada coisa somente quando julgamos. Conhecer a sua primeira causa. Ora. Causa diz-se em quatro sentidos. No. Primeiro. Entendemos por causa a substância aqui de idade. O porquê. Reconduz-se pois a noção última. E o primeiro porque a causa e princípio. A segunda causa é a matéria e o sujeito. A terceira é a de onde vem o início do movimento. A quarta causa que se opõe a precedente. É o fim. Para que o bem. Porque este é. Com efeito. O fim de toda geração é. Movimento. Já estudamos suficientemente estes princípios na física. Todavia queremos aqui associar-nos aos que. Antes de nós. Se aplicaram ao. Estudo dos seres e filosofaram sobre a verdade. É. Com efeito. Evidente. Que eles também falam em certos princípios e em certas causas. Tal exame. Será portanto útil ao nosso estudo. Porque ou descobriremos uma outra. Espécie de causas. Ou daremos mais crédito às que acabamos de enumerar. A maior parte dos primeiros filósofos considerou como princípios de todas. As coisas unicamente os que são da natureza da matéria. E aquilo de que. Todos os seres são constituídos. E de que primeiro se geram. E em que por fim se dissolvem. Enquanto a substância subsiste. Mudando-se unicamente. As suas determinações. Tal é. Para eles. O elemento e o princípio dos seres. Por isso. Opinam que nada se gere e nada se destrói. Como se. Tal natureza subsistisse indefinidamente. Da mesma maneira que não. Afirmamos que Sócrates é gerado. Em sentido absoluto. Quando ele se toma. Belo ou músico. Nem que ele morre quando perde estas qualidades. Porque o sujeito. O próprio Sócrates. Permanece. E assim quanto as outras coisas. Porque deve haver uma natureza qualquer. Ou mais do que uma. Donde as outras derivem. Mas conservando-se ela inalterada. Quanto ao número é. A natureza destes princípios. Nem todos pensam da mesma maneira. Tales. O fundador de tal filosofia. Diz ser água. É por isto que ele. Declarou também que a terra assenta sobre a água. Levado sem dúvida a. Esta concepção por observar que o alimento de todas as coisas é úmido é. Que o próprio quente dele procede e dele vive. Ora. Aquilo de onde as. Coisas vem é. Para todas. O seu princípio. Foi desta observação. Portanto. Que ele derivou tal concepção. Como ainda é do fato de todas as sementes. Terem uma natureza a umedecer a água. Para as coisas úmidas. O princípio. Da sua natureza. Aparecer de alguns. Também os mais antigos. Aqueles. Que muito antes da nossa geração. E primeiramente teologizaram. Teriam. Concebido a natureza da mesma maneira. De fato. Consideraram o oceano. Tétis como os pais da geração. E fazem jurar os deuses pela água. A qual os. Poetas chamam estiges. Ora. Se o mais antigo é o mais venerável. O. Juramento é. Sem dúvida. O que há de mais venerando. Se esta opinião. Sobre a natureza é antiga e vetusta. Não está bem claro. Em todo caso. Assim parece ter se exprimido talhas. Acerca da causa primeira. Quanto a. E bom. Ninguém. De certeza. Pensaria em colocar na série destes. Pensadores. Em razão da pouquidade do seu pensamento. Anássemenes e Diógenes consideram o ar como anterior à água. E. Entre. Os corpos simples. Como princípio por excelência. Enquanto para. Ipazumeta pontino e Heráclito de Éfeso é o fogo. Ipara. Em Pédocles são os quatro elementos. Visto ele acrescentar um quarto aos. Que acabamos de referir. A terra. Estes elementos subsistem sempre e não. São gerados. Salvo no que toca o aumento ou diminuição. Quer se unam. Numa unidade. Quer se dividam a partir dela. Anachágoras de Clasómenes. Anterior em Pédocles pela idade. Mas posterior pelas. Obras. Afirma que os princípios são infinitos. Quase tudo o que é constituído. De partes semelhantes. Como a água ou o fogo. Diz ele. Está sujeito a. Geração e a destruição de uma só maneira. A saber. Pela união e pela. Desunião. As coisas não nascem de outra maneira. Nem morrem. Mas. Subsistem eternamente. Resulta daqui que o deveria considerar-se como. Causa única somente. Aquela que está na espécie da matéria. Assim. Prosseguindo. A própria realidade mostrou-lhes o caminho. E obrigou-os a. Um estudo ulterior. Com efeito. Ainda que toda a geração e toda a corrupção. Procedam de um único princípio ou de vários. Por que é que isso acontece e é. Qual a causa. Não é seguramente o sujeito autor das suas próprias. Mudanças. Por exemplo. Nem a madeira. Nem o bronze. São a causa. Das próprias modificações. Pois não é a madeira que faz a cama. Ou o bronze é a estátua. Mas alguma outra coisa é a causa da mudança. Ora. Procurar esta outra coisa é procurar o outro princípio donde. Como. Dissemos. Provém. A origem do movimento. Aqueles que. Primeiramente. Se empenharam neste gênero de investigação e afirmaram. Que o sujeito único não se deram conta desta dificuldade. Mas alguns. Pelo menos entre os que proclamavam esta unidade. Quase que vencidos. Pela própria questão. Afirmam que o Uno é imóvel e que toda a natureza o. É. Não só quanto a geração e a corrupção. Crença esta primitiva e que. Todos adotaram. Mas também no que respeita toda e qualquer outra. Mudança. Esta doutrina é deprivativa. Entre os que afirmaram que o Universo é o Uno. A nenhum ocorreu entrever tal causa. A não ser talvez. Parmênides. E este somente enquanto reconhece não uma única causa. Mas. Em certo sentido. Duas. Quanto aos que admitem. Vários. Elementos. Acontece que dizem mais. Como. Por exemplo. Os que. Admitem. O calor e o frio. Ou o fogo e a terra. Eles. Com efeito. Servem-se. Do fogo como se este possuísse uma natureza cinética. E da água. Da terra é. Dos outros elementos análogos. Como. Se possuíssem. Uma. Natureza. Contrária. Depois destes. E de tais princípios. Vistos serem insuficientes. Para gerar a natureza das coisas. Os filósofos. De novo constrangidos. Como. Dissemos. Pela própria verdade. Foram à procura do princípio que se lhe. Seguia. Com efeito. O existiram produzir-se da ordem e do belo nas. Coisas não é provavelmente originado nem pelo fogo. Nem pela terra. Nem por outro elemento deste gênero. E não é mesmo verossímil que lhes o. Tivessem pensado. Por outro lado. Não era razoável atribuir ao acaso e à. Fortuna uma tão grande obra. Quem. Portanto. Afirmou que existia na. Natureza. Como entre os animais. Uma inteligência. Causa do mundo e da. Ordem universal. Apareceu um jejuno. Em comparação dos que anteriormente. Afirmaram coisas vãs. Quem alcançou abertamente estas noções. Sabemolo. Foi Anachagoras. Mas foi precedido. Disse. Por Hermótimo de. Clas homenes. Os que. Pois. Assim pensaram. Fizeram uma mesma coisa. Da causa que é princípio do bem nos seres. E da causa de onde vem aos seres. Movimento. Notas. Este capítulo tem por objeto a indicação dos quatro sentidos em que. Aristóteles toma a palavra causa. Material. Reficiente. Formal e final. E a. Referência histórica das opiniões dos pré-socráticos acerca da causa. Material. São várias as dificuldades destes parênteses e a copiosa bibliografia. Que lhes respeita a primeira causa deve entender-se em sentido relativo. Isto. É. Da causa que importa o conhecimento próprio da coisa. E não no sentido. Absoluto. Porque se assim não fosse o conhecimento de cada coisa exigiria o. Conhecimento do objeto formal da metafísica. Vide. Cole primeiro. Paginas. Ponto. Literalmente. Qual era o ser. Equivale ao sentido próprio de cada coisa. Enquanto pensada em si mesma. E que é designado pela definição essencial. Fonseca traduz por. Que ditata em rei. Especialmente. No leio. 2. Caps. É. Amelim considera este parágrafo. Como resumo do que Aristóteles desenvolveram na fice. 2. Vide. Aristote. Psique II. Trad. Et. Comentare. Paris. Ed. P. Ponto. Isto é. Uma natureza. Que seja una. Ou multipia. Isto é. Princípios materiais fundamentais. É o fundador da escola jônica. Natural de Milito. Viveu entre traço. Antes de Cristo. Isto é. Da filosofia que confere significação ontológica substantiva a elementos naturais. Segundo alguns comentadores. Tales pensava que o calor e o fogo se originavam pela evaporação do úmido. Refere-se a Homero e Isildo como os primeiros teólogos. Isto é. Como escritores que primeiramente se ocuparam dos deuses. Nelíada. 14. E 15. Bonites. Esclareceu que Aristóteles aproximou Ipon de Tales não pela. Idade. Pois viveu na época de Péricles. Mas pelos princípios que professava. Simplício diz que Ipon era ateu. Talvez por este motivo Aristóteles se. Referiu a ele com desconsideração. Anacimênes. De Mileto. Filósofo da escola jônica. Morreu circa traço. Antes de Cristo. Natural de Apolônia. Foi contemporâneo de Anacimênes. Isto é. Em vez da água. Como Tales. Estes dois filósofos consideravam. Que o ar é o princípio primordial de todas as coisas. Filósofo do Sec. Vi antes de Cristo que alguns historiadores filiam na escola. Pitagórica. Ignoram-se as datas do seu nascimento e morte. Admitindo-se. De. Harmonia com informes antigos. Notadamente de Diógenes Laércio. Que. Florescia circa da 69ª Olimpíada traço antes de Cristo. Aristóteles. Apresenta-o como fisiólogo ou físico. Zeller. Porém. Julgou que deve ser. Considerado como promotor de uma orientação filosófica própria. Embora. Se liga a escola jônica. De Agrigento. Floresceu pelo segundo texto do século V. A. C. Nasceu em Clasómenes circa antes de Cristo e morreu em Lampsaco circa. A. C. Literalmente. O Melmerias. Aristóteles refere-se a Tales e a Nascímenes. Tenhem visto os Eleatas. Xenófanes. Melício e Parménides. Refere-se aos Eleatas. Segundo os quais o universo é um. Isto é. Ponto. Somente conferiam realidade ao ser no qual nada de novo adivinha. Existência. E jamais cesso de existir ou sofre qualquer mudança substancial. E até ocidental. A juízo de Aristóteles. Os Eleatas continuavam a orientação. De Tales e de Anascímenes. Por admitirem somente a causa material. Filósofo da escola de Eleia. Que floresceu pela 69ª. Olimpíada traço antes de Cristo. Passo obscuro. Mas no qual se não vê contradição. De harmonia com o. Comentário de Alexandre. Sob o ponto de vista da verdade. Razão. Parménides afirmava que o universo é um. Sem começo esférico. É. Portanto carecente unicamente da causa material. Porém. Sob o ponto de. Vista sensível. Da natureza. Não negava que houvesse outra causa. A saber. A. Eficiente. E esta explicação de Fonseca. Talvez tenha em vista em Pédocles. Fonseca interpretou este passo no sentido de que Aristóteles designa pela. Expressão. Princípio que se lhe seguia. A causa eficiente. Num. Também é um. Qua exiveruntis sub-ratione finalis. Se sub-ratione bene. Requiteque. Eficientes. E este. Alecujus boni gratia. Bonitis sustentou que Aristóteles se. Referir à causa final. E gecolha de opinião que se trata da causa eficiente. Embora tais filósofos inquirissem a razão da ordem no universo. Tradução literal. O sentido é. Quem primeiramente sustentou que no universo existe uma inteligência que a causa da disposição de tudo o que nele existe apareceu como em jejum perante os discursos vãos dos filósofos que o precederam. Pode discutir-se. Vide. Nota. Se a causa que é principio do bem é a causa final ou eficiente. Pois como descolhe. I. L'intelligence que. Ordone envui do bien. Ou l'amor que tem ao bien isso. São tipo in de causas finales. Mais causas eficientes. Que este libe em loimeime que este cause finale. Mas é indubitável que a causa de onde vem aos seres o movimento é a causa eficiente ou motora. Capítulo 4. Poder se ia supor que Hesíldo foi o primeiro que procurou alguma coisa de parecido. E com ele os que supuseram nos seres o amor ou o desejo como. Princípio. Parmênides por exemplo. Este. Com efeito. Expondo a gênese do. Universo. Diz. Antes de todos os deuses. Criou o amor. É. Hesíldo. Antes de tudo foi o caos. Depois a terra dos grandes seios. E o. Amor que a todos os imortais supera. Tão conveniente era que se. Encontrasse nos seres uma causa capaz de dar movimento e ordem às. Coisas. Quanto a distribuí-los relativamente à prioridade. Seja-nos. Permitido remeter para mais tarde a nossa opinião. Como os. Contrários do bem aparecem também na natureza. E não só a ordem e o belo. Se não ainda a desordem e o feio. E o mal em maior quantidade que o bem. É. O feio do que o belo. Ocorreu então a outro filósofo introduzir a amizade e a discórdia. Cada uma delas causa a contrária e de efeitos contrários. Se. Alguém. Pois. Seguir o raciocínio de Empédocles. Atendendo mais. Ao espírito do que a sua maneira bambuciante de se exprimir. Encontrará. Que a amizade é a causa das coisas boas. E a discórdia é a das más. Afirmando. Portanto. Que Empédocles. Em certo modo. E pela primeira vez. Admitiu. O bem e o mal como princípios. Talvez se acerte. Visto ser o próprio bem e a. Causa de todos os bens. E o mal. Dos males. Estes. Como vimos dizendo. Apreenderam evidentemente. Até agora. Duas das causas que nós. Determinamos na física. A saber. A matéria e o princípio do. Movimento. Porém. De uma maneira vaga e obscura. Tal como fazem. Nas. Lutas. Os mal exercitados. Os quais. Atirando-se de um lado para o outro. Conseguem às vezes dar lindos golpes. Mas nem estes. Os dão. Por ciência. Nem aqueles parecem saber o que dizem. Com efeito. Quase nunca os vemos. Servir-se de tais princípios. A não ser esporadicamente. Anachagoras. Serve-se da inteligência para a geração do universo. Como de. Um ex-machina. E quando se vê embaraçado pela causa de algum. Fenômeno necessário. Então é que a lua trai. Nos outros casos. É a tudo. Mas. Salva a inteligência. Que ele atribui o que acontece. Empédocles. Também se serve das causas. Mais que este último. Mas de maneira não. Suficiente nem coerente. Em muitos casos. Com efeito. A amizade para ele. Separa e a discórdia une. Quando. Pois. O universo se dissolve nos seus. Elementos sob a ação da discórdia. Então o fogo e cada um dos outros. Elementos reúnem-se num todo. Inversamente. Quando sob a ação. Da amizade. Os elementos são reduzidos à unidade. As partes são de novo. Forçadas a separar-se de cada. Elemento. Empédocles foi. Portanto. O. Primeiro que. Em oposição aos seus antecessores. Introduziu esta divisão. Na causa em questão. Admitindo não um único princípio do movimento. Mas dois diferentes e contrários. Além disto. Foi o primeiro a afirmar que. São quatro os elementos atribuídos à natureza material. Todavia não se. Serve deles como se fossem quatro. Mas somente de dois. Por um lado. O. Fogo tomado em si. E por outros seus contrários. Considerados como. Uma natureza única. A terra. O ar e a água. Poderá dar conta disto quem quer. Que examine os seus poemas. Tais são. Pois. Como vimos dizendo. A. Natureza e o número dos princípios admitidos por este filósofo. Leucipo. Pelo contrário. E o seu amigo demócrito reconhecem como elementos o. Pleno e o vazio. Aqui eles chamam o ser e o não ser. E ainda. Destes. Princípios. O pleno e o sólido são o ser. O vazio e o raro não ser. Por isso. Afirmam que o ser não existe mais do que o não ser. Porque nem o vazio. Existe mais. Que o corpo. E estas são as causas dos seres enquanto. Matéria. E como aqueles que afirmam ser uma substância como. O sujeito formam todos os outros seres das modificações dela. Pondo o raro é. O denso como princípios das modificações. Da mesma maneira também. Estes filósofos pretendem que as diferenças são as causas das outras coisas. São. Segundo eles. Estas três. A figura. A ordem e a posição. O ser. Dizem. Eles. Só difere pelo rismó. De atijé e tropé. Isto é. Pela figura. Ordem e posição. Assim a difere de ene pela figura. Andina. Pela ordem e zed ene pela posição. Quanto a movimento. De onde ou como. Se a ena diferem entre si do mesmo modo que a ene. Se se. Considerarem a eneão cada um como um todo. Porque a eneão assim. Considerados diferem pela diversidade da disposição. Isto é. A. Ordem diferente das suas partes. Não é. Porém. Assim que cumpre e considerar. Porque o que importa em dagar é. Aquilo em que o adeã difere do adeão. Ou aquilo em que o adeã difere da nidina. Porque há nisto uma diferença de outra espécie. Com efeito. O adeã não difere e encontre nos seres. Também estes. Como. Os outros. Negligentemente descuraram. Tal é. Pois. A respeito das. Do adeã pela ordem diferente das suas partes. Porque esta ordem é. Idêntica nos dois a. Mas o primeiro ade fere do segundo em que todas as. Partes do primeiro a estão para todas as partes de n em relação diferente. Das partes do segundo a. Z também não difere de n pela ordem diferente das partes. Porque. Uma vez. Mais. As partes estão na mesma ordem z em n. Mas z e n diferem. Em que todas as partes de z estão relativamente a todos os pontos do espaço. Numa relação diferente da das duas causas. O ponto ao qual parecem ter. Chegado. A nosso ver. Os que investigaram anteriormente. A nós. Partes. De n na diferença precedente. Bastava deslocar n para que a mudasse. Segundo a diferença considerada. Mas as relações de a com os pontos do. Espaço. Quaisquer que estes fossem. Não sofria modificação alguma. Pelo. Contrário. Para mudar z em n reverte-se z até o momento em que ele. É n. O que se não faz sem mudar a relação de qualquer uma das partes de z. Para qualquer uma das partes da extensão real ou ideal. Notas. Neste capítulo. Continua a exposição das concepções físicas dos. Filósofos pré-socráticos. Especialmente de Impédocles e dos atomistas. Sempre sob o ponto de vista da teoria das causas. É o fragmento da coletânea de Deus. Na teoria V. A citação não é textual. Indicando que. Aristóteles a fez de memória. Mas conforme ao sentido. Trata-se da indagação de uma causa diversa das duas referidas. Anteriormente que Hesiodo e Parménides anteviram confusamente. Identificando-a com a causa motora. Isto é. Sob o ponto de vista cronológico. Aristóteles não chegou a ocupar-se deste assunto. Ou. Se se ocupou. Perdeu-se o que escreveu. Esta maneira de dizer indica que Aristóteles não considerava. Impédocles como filiósofo que tivesse exposto o seu pensamento com. Clareza e rigor. Vide. Adiante o capítulo. Deste livro. No já citado livro. É. Isto é. A causa material e a causa eficiente. Alusão ao recurso teatral de uma cena que. Como a intervenção de um. Deus. Não estava no segmento lógico da ação e que dava desfecho. A situação criada. Vide. O juízo análogo da C. Platão. No Fédon. Isto é. O universo é constituído pela mistura de elementos. Quando estes. Se separam pela ação da discórdia. Os elementos homogêneos reúnem-se. Num todo. É por isso que Aristóteles diz que a discórdia. Sob certo ponto de. Vista. Separa. E. Sob outro. Reúne. Em especial. O fragmento da coletânea de Deus. Fundador da escola atomista. Cuja naturalidade se diz ter sido Abdeira. Mileto e Eleia. E de cuja cronologia se desconhecem datas seguras. No. Entanto. Pode dizer-se que foi contemporâneo de Empédocles e de Anachagoras. Foi discípulo de Leucipo. Natural de Abdeira. Segundo a notícia mais. Aceita pelos antigos. Parece ter nascido cerca antes de Cristo. Na ontologia de Parménides. O ser corpóreo era a única determinação da. Existência aí. Portanto. O ser absoluto. Donde há a lação de que o que não é. Corpóreo não existe. Ou. Por outras palavras. O não ser não existe. O. Universo é o ser pleno. E o vazio em parte alguma se dá porque é idêntico. Ao não ser. O emprego deste vocabulário por Leucipe e Demócrito não. Significa que lhe tivessem atribuído o mesmo sentido e alcance. Para estes. A afirmação da existência do ser e do não ser. A primeira vista paradoxal. Quer dizer que os elementos necessários à constituição dos corpos que. Compõem o universo são o ser e o não ser. Entendendo por ser os átomos é. As combinações que deles se formam. Ou o pleno. E por não ser. O vazio. Isto é. O espaço onde eles se movem. Portanto somente existem átomos é. Vazio. Neste passo. Aristóteles compara a concepção atomista com a dos. Filósofos que somente admitiam uma única espécie de matéria. Ou antes. De. Causa material. Comum a todos os seres. Donde o estabelecerem que entre os. Corpos somente havia diferenças acidentais. E que o raro e o denso. Isto é. O. Grau maior ou menor de densidade. Constituir o princípio da diferenciação. Cole. E. Desenvolve da seguinte maneira este passo. E aí a diferem entre-se pela ordem diversa das suas partes. Supondo aí a de extensão igual. Pois parece que na teoria atomista se faz abstração da quantidade. Isto é. A causa material e a causa eficiente. Capítulo V. Entre estes. E antes deles. Os chamados pitagóricos consagraram-se pela primeira vez as matemáticas. Fazendo-as progredir. E. Penetrados por estas disciplinas. Julgaram que os princípios delas fossem os princípios de todos. Os seres. Como. Porém. Entre estes. Os números são. Por natureza. Os primeiros. E como nos números julgaram. Os pitagóricos. A perceber. Muitíssimas semelhanças com o que existe e o que se gera. De preferência. Ao fogo. A terra e a água. Sendo tal determinação dos números a justiça. Tal outra alma e a inteligência. Tal outro tempo. E assim da mesma. Maneira para cada uma das outras. Além disto. Como vissem nos números. As modificações e as proporções da harmonia e. Enfim. Como todas as outras. Coisas lhe parecessem. Na natureza inteira. Formadas a semelhança dos. Números. E os números. As realidades primordiais do universo. Pensaram. Eles que os elementos dos números fossem também os elementos de todos. Os seres. E que o céu inteiro fosse harmonia e número. E todas as. Concordâncias que podiam notar. Nos números e na harmonia. Com as. Modificações do céu e suas partes. E com a ordem do universo. Reunianas. Reduzindo-as a sistema. Se na alguma parte algo faltasse. Supriam logo com as adições. Necessárias. Para que toda a sua teoria se tornasse coerente. Assim. Como a. Década parece um número perfeito. E parece abarcar toda a natureza dos. Números. Eles afirmam que os corpos em movimento no universo são. Dez. E como os. Corpos celestes. Visíveis são somente nove. Por isso. Conceberam um décimo. A antiterra. Tratamos com maior precisão. Destas questões na outra parte. E se a isto voltamos. É porque queremos. Evidenciar os princípios que eles admitem. E como caem sob as causas já. Enumeradas. Também eles parecem admitir que o número é princípio. Quer como matéria dos seres. Quer como. Constituinte das. Suas. Modificações e hábitos. E que do números. Sejam elementos. O par e o impar. Sendo destes o ímpar. Finito. O par. Infinito. E procedendo à unidade destes. Dois elementos. É pois ao mesmo tempo par e ímpar. Mas o número. Da unidade. E sendo números. Como se disse. O céu inteiro. Outros. Porém. Dentre estes. Filósofos. Admitem dez princípios. Coordenados aos pares. Finito e infinito. Impar e par. Unipuralidade. Direito e esquerdo. Macho e fêmea. Quieto e movimentado. Retilíno e curvo. Luz e escuridão. Bem e mal. Quadrado e retângulo. Da mesma maneira. Parece ter pensado também Alcmeon crotoniense. Quer tenha recebido as. Suas ideias dos pitagóricos. Ou estes de Alcmeon. Ele florescia. Com efeito. Ao tempo da velhice de Pitágoras. E professou uma doutrina quase idêntica. Ele afirma. Pois. Que a maioria das coisas humanas vão aos pares. E cita. Oposições não definidas como as dos pitagóricos. Mas tomadas ao acaso. Por exemplo. Branco e preto. Doce e amargo. Bem e mal. Grande e pequeno. Também sobre o restante emitiam ele ideias confusas. Enquanto os pitagóricos mostravam com clareza de quais e quantos eram os contrários. Destas duas. Escolas. Podemos. Portanto. Unicamente saber que os. Contrários são os princípios dos seres. Quais e quantos eles sejam. Só de uma. O podemos. Como possam reportar-se as causas de que temos falado. Não. Foi pelos pitagóricos claramente indicado. Parece. Todavia. Que ordenam os. Elementos sob a espécie da matéria. Com efeito. É destes. Elementos. Enquanto intrínsecos. Que afirmam ser constituído e modelada. A substância. Podemos assim avaliar suficientemente. Pelo que precede. O pensamento dos antigos que admitiram que os elementos da natureza são. Múltiplos. Filósofos há. Contudo. Que se exprimiram acerca do universo. Como se existisse uma única natureza. Embora nem todos da mesma. Maneira. Quer quanto a perfeição. Da exposição. Quer quanto a. Objetividade. Por conseguinte. Nesta nossa investigação das causas. Não. Haverá necessidade alguma de falar neles. Com efeito. Não procedem a. Maneira de certos fisiólogos que. Pondo ser como uno. Fazem originar. No entanto. As coisas a partir do uno como se fosse matéria. Mas exprimem-se de outra maneira. Enquanto os primeiros. Quando criam o universo. Li. Acrescentam um movimento. Estes. Pelo contrário. Pretendem que é imóvel. Ora. Isto interessa de maneira particular a presente investigação. Parmênides. Com efeito. Parece ter alcançado o uno segundo a razão. Melisso. Segundo a matéria. Por isso. O primeiro declara o finito. O. Segundo. Infinito. Cheina o afanes. No entanto. Que foi o primeiro a admitir a. Unidade. Pois Parmênides. Ao que parece. Foi seu discípulo. Nada. Esclareceu. Nem parece ter atingido a natureza de alguma destas. Duas. Causas. Mas. Olhando para o conjunto do universo. Afirma que o uno. É Deus. Estes. Porém. Como dissemos. Devem excluir-se da. Presente investigação. Dois. Xenófanes e Melisso. Por serem as suas. Concepções demoseado grosseiras. Quanto a Parmênides. Parece. De fato. Ter. Visto melhor o que diz. Convencido de que. Além do ser. O não ser não é. Coisa alguma. Ele pensa que. Necessariamente. Existe uma única coisa. O ser. E nada mais. Questão esta. Ser cada qual. Já falamos mais claramente nos. Livros da física. Constrangido. Porém. A seguir os fenômenos. E a dizer. Que a unidade existe. Segundo a razão. E a pluridade. Segundo os sentidos. Chegou a estabelecer. Duas novas causas. E dois princípios. O quente e o frio. Como se dissesse o fogo e a terra. Destes. Reportam o primeiro. O quente. Ao ser. E o outro. Ao não ser. Do que se disse. E dos filósofos que já se. Associaram ao nosso estudo. É isto. Portanto. O que colhemos. Os primitivos. Admitem um princípio corpóreo. A água. O fogo e coisas análogas são. Pois. Corpos. Sendo este princípio corpóreo para uns. Uno. Para outros. Múltiplo. Mas considerando uns e outros da natureza da matéria. Outros. Porém. Admitem que era esta a causa. Que era a causa de que provém um movimento. Esta. Também única para alguns. Dupla para outros. Até os itálicos. Exclusive. Os outros. Filósofos. Pronunciaram-se. Portanto. Com certa. Insuficiência sobre tais. Princípios. Se situarmos. Como dissemos. Que. Recorreram a duas causas. Sendo uma delas. A do movimento. Considerada. Única por uns. Dupla por outros. Os pitagóricos igualmente falaram em dois. Princípios. Mas com este acrescento que lhes é peculiar. O finito. O infinito e o uno não seriam naturezas diferentes. Tais como o fogo. A terra. Ou outra coisa parecida. Mas o próprio infinito e o próprio uno são a. Substância das coisas de que se predicam. Sendo portanto o número a. Substância de todas as coisas. Tal é a maneira como eles se pronunciaram. E a propósito do que é começaram eles a falar e a definir. Mas procedendo com demasiada simplicidade. Definiram. Pois. Superficialmente. E aquilo em que a definição dada primeiro se encontrasse. Consideravam-no eles como a substância da coisa. Como se. Fosse possível identificar a dualidade com o duplo. Pelo fato de o duplo se encontrar primeiro na dualidade. Mas talvez não seja a mesma coisa ser duplo e dualidade. Doutra forma. O uno seria uma multiplicidade. Conclusão. Esta a qual eles também chegaram. É isto que dos primeiros filósofos. É. Seus sucessores podemos colher. Notas. Este capítulo expõe concepções de pitagóricos e de leatas. Em ordem a mostrar que aqueles. Pressentiram vagamente a causa formal. Isto é. Dos atomistas. Este período tem sido diversamente interpretado. De harmonia com o que se considera como. Antecedente de primeiros. Assim. Como nas matemáticas os números são por natureza primeiros. É. Como de sua natureza. Os números são os primeiros dos seres. Fonseca. Na tradução. Colonia vero. Numeris priores surti natura. E na esplanatio. Ponto que numeriorum sententia sunt priores natura. Rebus omnibus corporeis. Com abstractiabomini corpore intelligipus sint. Vide. O comentário de. Cole. Eronúmeros. Por lhes parecer que. Sendo o quadrado produto de dois fatores iguais. A. Justiça tinha analogia com esta relação. Eronúmeros. Porque. Segundo Teon diz Mima. A unidade é. Princípio. É indivisível. Domina todos os números. Cujas seres contém. Potencialmente. E a alma tem propriedades semelhantes. Eronúmeros. Por lhes parecer que este número corresponde ao. Momento favorável. Consideravam a harmonia propriedade dos números. Dado exprimirem-se harmonicamente as proporções. As progressões. Etc. Assim entendida. A harmonia é a expressão da própria inteligibilidade. Quer esta se entenda. Como redução da multiplicidade à unidade. Quer como expressão numérica. De relações concretas. Aristóteles no de Coelho. Dois. Refere a concepção. Pitagórica da harmonia das esferas celestes. A razão dada é que a contagem além de dez faz-se a partir da unidade. É. Ainda porque. Segundo Teon diz Mima. Igual mais mais mais. Ora. É princípio. Dos números. A reta. O triângulo. Isto é. A superfície. E. O tetraedro. Isto é. O sólido. Donde a década igual mais mais mais. Exprimir tudo o que. Existe. No de Coelho. Dois. Entre eles parece contar-se Filolaucoli. E. Pensa que a expressão. Restante. Se refere ao número é. Espécie dos contrários. Isto é. Enquanto inerentes à matéria. Os filósofos anteriores a Sócrates. N do E. De Colophon. Parece ter florescido na segunda metade do século V. Antes de Cristo. De Samos. Florescia por. Antes de Cristo. Noleio. Ponto. Entre eles. Anachagoras. Que considerava a inteligência causa eficiente. Ou sejam. O finito e o infinito. Neste período. Aristóteles dirige aos pitagóricos duas críticas. Darem. Definições demasiado simples. Fundadas em analogias superficiais. E. O uma. Vez estabelecida a definição. Aplica ainda indiscriminadamente. É exemplo. Desta segunda crítica. A identificação da dualidade com o duplo. Ou. Por. Outras palavras. Definida coisa dupla. Qualquer que fosse a definição. Concluíam logo que a sua essência é a diada. O que conduz ao absurdo. De todos os duplos traço. Serem o mesmo que. Isto é. A diada. V. Cole. Capítulo V. As filosofias de que acabamos de falar. Sucedeu a doutrina de Platão. A maior parte das vezes conforme com elas. Mas também com elementos. Próprios alheios à filosofia dos itálicos. Tendo-se familiarizado. Desde a. Sua juventude. Com Amcrátilo e com as opiniões de Heráclito. Segundo as. Quais todos os sensíveis estão em perpétuo fluir. E não pode deles haver. Ciência. Também mais tarde não deixou de pensar assim. Por outro lado. Havendo Sócrates tratado as coisas morais. E de nenhum modo do conjunto. Da natureza. Nelas procurando o universal e. Pela primeira vez. Aplicando o pensamento às definições. Platão. Na esteira de Sócrates. Foi também levado. A supor que. O universal. Existisse em outras realidades e não em alguns. Sensíveis. Não seria. Pois. Possível. Julgava. Uma definição comum de. Alguns dos sensíveis. Que sempre mudam. A tais realidades deu então o. Nome de ideias. Existindo sensíveis fora delas. E todos denominados. Segundo elas. É. Com efeito. Por participação que existe a pluralidade dos. Sinônimos. Em relação às ideias. Quanto a esta participação. Não. Mundo ou senão o nome. Os pitagóricos. Com efeito. Dizem que os seres. Existem a imitação dos números. Platão. Por participação mudando. O nome. Mas o que esta participação ou imitação das ideias afinal será. Esqueceram todos de o dizer. Demais. Além dos sensíveis e das ideias diz. Que existem. Entre aqueles e estas. Entidades matemáticas intermédias. As. Quais diferem dos sensíveis por serem eternas e móveis. E das ideias por. Serem múltiplas e semelhantes. Enquanto cada ideia é. Por si. Singular. Sendo as ideias as causas dos outros seres. Julgou por isso que os seus. Elementos fossem os elementos de todos os seres. E. Como matéria. São. Princípios. O grande e o pequeno. Como forma é o Uno. Visto ser a partir. Deles. E pela sua participação no Uno. Que as ideias são números. Ora. Que o. Uno seja substância. E não outra coisa. Da qual se diz que é o Na. Platão. Afirmo de acordo com os pitagóricos. E. Do mesmo modo. Que os números. Sejam as causas da substância dos outros seres. Mas admitir. Em lugar do. Infinito concebido como Uno. Uma díada. E constituir o infinito com o. Grande e o pequeno. Eis uma concepção que lhe é própria. Como ainda por. Os números fora dos sensíveis. Os pitagóricos. Pelo contrário. Pretendem. Que os números são as próprias coisas. Se bem que não ponham. Entre estas. As entidades matemáticas. Se Platão separou assim o Uno e os números. Do mundo sensível. Contrariamente aos pitagóricos. Lhe introduziu as ideias. Foi por consideração das noções lógicas. Os seus predecessores nada sabiam. De dialética. Por outro lado. Se ele fez da dia de uma segunda natureza. É. Porque os números. A exceção dos ímpares. Dela facilmente derivam. Como. De uma matéria plástica. De fato. É o contrário que se dá. Pois se. Assim fosse. Não seria consentâneo com a razão. Da matéria. Com efeito. Os. Números. Fazem sair uma multiplicidade de coisas. Ao passo que a ideia só. Gera uma vez. Assim. De uma só matéria. Só se aparelha uma mesa. Mas. Quem aplica uma ideia. Se bem que esta Una. Produz várias. Mesas. O. Mesmo sucede com o macho em relação a fêmea. Esta é fecundada por uma. Única cópula. Mas o macho fecunda várias fêmeas. Ora. Isto é imitação. Daqueles princípios. Tal é. Pois. A conclusão de Platão sobre as questões. Que indagamos. É evidente. Pelo que precede. Que ele somente se serviu de. Duas causas. Da do que é e da que é segundo a matéria. Sendo as ideias. A causa do que é para os sensíveis. E o Uno para as ideias. E qual a matéria. Subjacente. Segundo a qual as ideias são predicadas nos sensíveis e o Uno. Nas ideias. E a diada. O grande e o pequeno. Demais. Ele pôs num destes. Dois elementos. A causa do bem e no outro. A do mal. O que. Como dissemos. Já havia sido objeto de discussão de alguns dos filósofos anteriores. Como. Empédocles e Anachagoras. Notas. Este capítulo ocupa-se da teoria platônica das ideias. Em ordem a. Mostrar que Platão somente recorreu a causa material e a formal. Da escola de Heráclito e contemporâneo de Sócrates. Nada indica que. Não seja a personagem que deu nome ao crátilo. De Platão. Isto é. Seria pela participação que a multidão de objetos sinônimos se tornaria homônima com as ideias. Participar das ideias significa que é das ideias que os seres recebem a forma. Tradução literal. Tem o sentido. É por participação que existe a pluralidade das coisas sensíveis. Univoca em relação às ideias. Vide. Coli. E. Ponto. Dizem-se univoca as coisas contidas no mesmo gênero. Isto é. Tem. Essência comum. E se designa com o mesmo nome. E equivoca as ou homônimas. As coisas que somente têm de comum o nome. Sem um caráter. Essencial a ligá-las. Vide. Categ. I. Quer dizer. Segundo Platão existiam. Seres sensíveis. Aos quais é. Inerente a geração. A alteração e a corrupção. Ideias. Cada uma das quais é. Única e imutável no respectivo conceito. E entidades ou seres matemáticos. Cujo ser é intermediário entre os sensíveis e as ideias. Por quanto tem das. Ideias. A imutabilidade. E dos sensíveis. A multiplicidade. Tudo oca aqui. Pijatão foi levado a estabelecer a existência dos seres ideais matemáticos. Com ontologia própria. Para fundamentar o objeto da matemática. Entenda-se. Das ideias. A dialética significa o método conducente ao descobrimento do conceito. Da coisa em questão e. Consequentemente. A obtenção da respectiva. Definição. Foi por ter reconhecido. Após Sócrates. Que os conceitos são. Imutáveis e necessários. Que Platão foi levado a estabelecer a existência das. Ideias com onticidade própria. Em grego. Ecmageion. Toda a matéria é mole e moldável. N do E. Isto é. A causa formal e a causa material. Capítulo 7. Acabamos de passar em revista. Breve e sumariamente. Os. Filósofos. Que. Trataram dos princípios e da verdade. E como. O fizeram. Podendo. Assim concluir-se. Relativamente aos que trataram do princípio e da causa. Que nenhum discorreu fora das. Causas. Que nós determinamos na física. É. Todos. Embora confusamente. Parecem tê-las como que pressentido. Com efeito. Alguns falam do princípio como matéria. Quero faça um ou. Múltiplo. Corpóreo ou incorpóreo. Por exemplo. Para Platão. É o grande e o pequeno. Para os itálicos. O indeterminado. Para Empédocles. O fogo. A terra. A água e o ar. Para Anachágoras. A infinidade das homoemerias. Todos. Eles entreviram essa espécie de causa. Como também aqueles para os quais é. O ar. Ou o fogo. Ou a água. Ou um elemento mais denso que me fogo e mais. Sutil que o ar. Tal é. Pois. No dizer de algum. O elemento primitivo. Estes últimos. Portanto. Não atingiram senão esta causa. Material. Outros. Porém. Aquela de onde é o princípio do movimento. Por exemplo. Os que. Põe uma amizade ou a discórdia. A inteligência ou o amor como princípio. Mas a que de idade e a substância ninguém a atingiu com clareza. Embora de. Mais perto dela se aproximem os que admitem as ideias. Com efeito. Eles. Não consideram as ideias como matéria dos sensíveis. Nem o uno. Como. Matéria. Das ideias. Nem estas são para eles o princípio do movimento. Seriam antes. Dizem eles. Causas de imobilidade e de repouso. Pelo. Contrário. As ideias dão a cada uma das outras coisas aqui de idade. Como o. Uno. Da essência. As ideias. E quanto aquilo em vista de que as ações. As mudanças e os. Movimentos. Se efetuam. Num certo sentido. Admitem-no como causa. Mas. Não explicitamente. Nem dizem como se originou. Com efeito. Os que falam. Da inteligência ou da amizade apresentam estas causas como um bem. E não. Como o fim pelo qual algum ser existe ou se modifica. Antes. Pelo. Contrário. Como se os seus movimentos delas derivassem. Da mesma. Maneira. Também os que afirmam que o uno ou o ser é desta natureza. Dizem. Que é a causa da substância. Mas não que é em vista desta. Causa. Que as. Coisas são ou devem. Sucede-lhes assim. De alguma sorte. Dizer e não dizer. Que o bem é causa. Dizem-no. Com efeito. Não absolutamente. Mas por. Acidente. Que nós tenhamos retamente definido as causas. Tanto no. Que interessa o seu número como a sua natureza. Parecem confirmá-lo. Também todos aqueles que não conseguiram descobrir outra causa diversa. É. Além disto. Evidente que os princípios devem ser estudados. Ou todos. Assim. Ou em qualquer uma destas maneiras. Resta-nos agora esporás. Dúvidas relativas à maneira como cada um daqueles. Filósofos. Se exprimiu. E a sua atitude para com os princípios. Notas. Este capítulo tem por objeto o exame da relação das concepções. Expostas nos capítulos anteriores. Com a concepção aristotélica das quatro. Causas. Parece ter em vista Anasimandro. Ros. Mel. Admite como provável que Aristóteles se refira a alguns. Discípulos de Anasimenes. Isto é. A causa final. Isto é. Nenhum destes filósofos atingiu com clareza a noção de causa. Final. Visto a terem pensado. Como diz Fonseca na esplanátil deste passo. Peraccidens. Cine ratione alterius causaí. Capítulo 8. Todos aqueles para quem o universo é único e admitem uma certa. Natureza única como matéria. E esta é corporal e provida de. Extensão. Caem evidentemente em muitos erros. Com efeito. Somente. Estabelecem os elementos dos corpos. E não os dos incorpóreos. Embora. Existam também os incorporais. E depois. Esforçando-se por explicar as. Causas da geração. E da corrupção. E para dar uma explicação da natureza. Do universo. Omitem o princípio do movimento. Além disto. Não. Reconhecem por causa nem a substância nem o que é. E adotam. De. Mais. Levianamente. Como o princípio dos seres. Qualquer corpo simples. Com. Exceção da terra. Sem tomar em consideração como os elementos. Mutuamente se geram. Tais como o fogo. A água. A terra e o ar. Os quais. Nascem uns dos outros. Quer por união. Quer por separação. Ora. Isto é. Fundamental para se estabelecer a anterioridade ou a posterioridade. Com. Refeito. Poderia parecer mais elementar de todos aquele corpo a partir do. O qual primeiramente os outros se geram por união. E esse. Corpo. Deveria ser. O mais tênue e o mais sutil dos corpos. Portanto. Os que põem o fogo como. Princípio falariam de maneira mais conforme com este conceito. No. Fundo. Todos os outros também reconhecem que o elemento dos corpos deve. Ser de tal maneira. Pelo menos. Nenhum dos que mais tarde admitiram um. Único elemento pensou que a terra fosse esse elemento. Sem dúvida. Por causa da grandeza das suas partes. Ao passo que cada um dos três outros elementos encontrou o seu defensor. Para uns. Com efeito. Este. Elemento. É. O fogo. Para outros. A água. Para outros. O ar. Mas por que razão não? Admitem eles também a terra. Como a maior parte dos homens. Disse. Com. Refeito. Que tudo é a terra. E Exíodo até cantou que a terra foi a primeira. Gerada dentre os corpos. Tão antiga e popular esta crença devia ser. Segundo tal maneira de ver. Portanto. Nem os que admitem outro princípio. Além do fogo. Nem os que o fazem mais denso que o ar e mais sutil que a água dizem bem. Mas se o que é posterior segundo a geração é anterior pela natureza. E o que é misturado e composto é posterior segundo a geração. Será então verdade o contrário. A água será anterior ao ar. E a terra a água. Tanto baste sobre os. Filósofos. Que estabeleceram a causa única aqui. Dizíamos. O mesmo diga-se daqueles que as admitem em número maior. Como Empédocles. Que reconheceu quatro corpos como matéria. Resultam-lhe. Porém. Em parte as mesmas dificuldades. Em parte outras. Vemos. Com. Refeito. Estes corpos nascerem uns dos outros. Precisamente como se o. Mesmo corpo não subsistisse sempre fogo ou terra. E disto já se falou nos. Livros da natureza. Quanto a causa das coisas em movimento. A. Questão de saber se se deve reconhecer uma. Causa. Ou duas não parece ter. Sido convenientemente resolvida. Nem por forma inteiramente racional. Finalmente. Os que assim falam devem necessariamente rejeitar toda a. Alteração. Não podendo o úmido prover do quente. Nem o quente do úmido. Qual seria. Pois. O sujeito destes contrários. E qual a natureza única que se. Tornaria fogo e água. Empédocles não o diz. Quanto a Nachágoras. Poderia alguém supor que ele reconheceu dois elementos. O que estaria. De acordo com uma razão que ele não formulou. Mas que. Deveria forçosamente admitir. Se lhe tivesse sido apresentada. É. Na. Verdade. Absurdo sustentar que. Na origem. Tudo estaria misturado. Quer. Porque tudo deveria ter preexistido distinto. Quer. Porque nem tudo é feito. Para se misturar com outra coisa qualquer e. Enfim. Porque a. Modificação e os acidentes existiriam separados das substâncias. Com efeito. Mistura e separação dizem respeito às mesmas coisas. No. Entanto. Se alguém o acompanhasse. Desenvolvendo as suas ideias. O seu. Pensamento talvez tomasse um caráter mais original. Com efeito. Quando nada havia de distinto. Nada. Evidentemente. Se podia afirmar de. Verdadeiro acerca daquela substância. Quero dizer que ela não era branca. Nem preta. Nem cinzenta. Nem de qualquer outra cor. Mas. Necessariamente. Incolor. De outra forma teria tido alguma destas cores. Igualmente. E pela. Mesma razão. Ela não teria nenhum sabor. Nem qualquer outra propriedade. Deste gênero. Pois não podia ser nem qual. Nem quanta. Nem que. De outra forma ser-lhe inerente alguma das espécies que se predicam. Separadamente. O que é impossível. Se todas as coisas se encontram. Misturadas. Assim. Seriam. Pois. Já distintas. Mas. Para ele. Nada existe sem. Mistura. A exceção da inteligência. Que. Só. É pura e sem mescla. Acontece-lhe. Desta maneira. Admitir. Simultaneamente. Como princípios. O. No que é simples e sem mistura. E o outro. Como nós admitimos o. Indeterminado. Antes de vir a ser determinado. E de participar de uma espécie. Qualquer. Por conseguinte. Ele não se exprime com exatidão. Nem com. Clareza. Aproxima-se. Contudo. Das doutrinas posteriores. E das opiniões que. Atualmente se impõem. Todos eles. Porém. Ocupam-se somente do que. Diz respeito a geração. A corrupção. E ao movimento. Pois limitam-se quase. Exclusivamente. A investigar as causas. E os princípios desta substância. Mas. Os que estendem a sua especulação. A todos os seres. E distinguem seres. Sensíveis dos não. Sensíveis. Alargam. Evidentemente. As suas observações. As. Duas espécies. De seres. É portanto com eles. Que alguém poderia de. Preferência deter-se. Para apreciar o que dizem. De bom ou de mal. Relativamente aos pontos. Que ainda nos restam. Para tratar. Os que são. Chamados pitagóricos. Recorrem a princípios. E a elementos ainda mais. Afastados que os dos fisiólogos. A razão é que eles buscam os princípios. Fora dos sensíveis. As entidades matemáticas. Com efeito. Entram na classe. Dos seres sem movimento. A exceção daqueles de que trata a astronomia. No entanto. De nada mais discutem. E de nada mais tratam. Senão da. Natureza. Dão geração ao céu. Observam o que se passa nas suas. Diferentes partes e respectivas modificações e revoluções. E em tais. Fenômenos eles esgotam os princípios e as causas. Como se partilhassem a. Opinião dos outros fisiólogos. Para quem o ser é tudo o que é sensível. É. Contido no que chamamos céu. Estas causas e estes princípios julgam-nos. No entanto. Como acabamos de dizer. Capazes de os elevarem até os seres. Superiores e os quais melhor se adaptam. Do que a teoria sobre a natureza. Contudo. Também não explicam de que maneira. Se produza o. Movimento. Havendo como sujeito unicamente o finito e o infinito. O ímpar. E o par. Nem tão pouco como seria possível. Sem movimento e sem. Mudança. A geração e a corrupção. Ou as revoluções dos corpos que andam. No céu. Concedamos-lhes ainda. Ou admitamos como demonstrado. Que a grandeza resulta destes princípios. Como explicar. Então. Que haja. Corpos leves e pesados. Com efeito. Com os princípios que supõe-me. Admitem. Eles não discorrem mais sobre as entidades matemáticas que sobre. Os sensíveis. Se. Por conseguinte. Nunca falam no fogo. Na terra e no outros. Corpos parecidos. A razão é. Suponho. Que nada tem que dizer dos sensíveis. Além disto. Como conceber que as modificações do número e o próprio. Número são as causas dos corpos que existem no céu. Ou venham. Por ventura existir. Desde o princípio e hoje ainda. E que não há nenhum. Outro número fora deste. Do qual o próprio universo resulta. Quando. Com. Refeito. Admitem em tal parte. Do universo. A opinião e a oportunidade. Um. Pouco mais abaixo ou acima. A injustiça e a separação ou a mistura. E trazem como prova disto. Que cada uma destas coisas é um número. Embora aconteça que. Num dado lugar. Já se encontra uma multiplicidade de. Grandezas compostas. Pelo fato de tais modificações estarem em relação. Com os lugares particulares. Então. Este número que está no universo deve. Considerar-se. O mesmo que o de. Cada uma destas coisas o haverá. Além. Dele. Outro. Platão diz que é outro. Embora acredite que estas coisas é. Suas causas também são números. Sendo porém as causas números. Inteligíveis. E as coisas. Números. Sensíveis. Notas. Este capítulo tem por objeto a crítica de algumas concepções de. Filósofos pré-socráticos anteriormente referidas. Tenham visto os primeiros filósofos da escola jônica. Que admitiram a. Existência de um só princípio material como substância única de todas as. Coisas. Os heliatos também sustentavam que o universo é um. Mas. Aristóteles não os inclui neste passo. Isto é. A forma. Para a interpretação desta crítica é a posição filosófica dos jônicos. Vide. Coli. E. P. P. Esquematicamente. Pode dizer-se que. Aristóteles censura estes filósofos por terem adotado um dos elementos. Como primordial. Sem previamente terem examinado a anterioridade de cada. Um em relação a dos outros. Pelo que o estabelecimento de qualquer deles. Como primordial é arbitrário. Além disso. Se a anterioridade se considerar sob o ponto de vista da geração. O componente é anterior à geração. E neste caso deve ser elemento primordial ou mais sutil. Por isso. Houve quem sustentasse que ele era o fogo. E ninguém sustentou que fosse a terra. Se se considerar. Porém. A. A anterioridade sob o ponto de vista da essência. Isto é. Da prioridade do. Perfeito sobre o imperfeito. Na qual o composto é anterior ao componente. É. A terra que deve ser o elemento primordial. Por ser o mais espesso é. Complexo dos elementos. Refere-se ao de Coelho. 3. O fundo do argumento reside nisto. Desde. Que os elementos se transformem uns nos outros. Perdem a sua. Propriedade específica e. Portanto. Deixam de ser princípios. Em resumo. Além do argumento anterior. Aristóteles critica. Impédocles por não haver determinado a ação do amor e da discórdia como. Causas e por não ter notado que a especificidade dos quatro elementos. Que. Os torna contrários. Implicava a existência de algo que permanecesse. Como. Sujeito onde se dessem os contrários. A saber. A forma e a matéria. Esta objeção procede da concepção aristotélica da especificidade das. Propriedades naturais. Por isso Aristóteles tem por absurda a explicação. De anachágoras. Pois essências de propriedades específicas diferentes nem. Podiam ter estado primordialmente misturadas. Nem podiam misturar-se. Por acaso. Isto é. A forma. Pois os platônicos designavam por esta palavra a forma. Das ideias. E a matéria primeira. A qual ligavam a noção de alteridade. Isto é. A princípios mais abstratos. E portanto mais afastados dos dados. Imediatos dos sentidos. Entenda-se. O cosmos. Em resumo. Os pitagóricos consideram os números caos e explicação. Do existente. O que significa que os princípios que estabeleceram não. Radicam nos seres físicos. Visíveis e tangíveis. Mas no mundo ideal ou. Supra sensível. Não obstante. Empregaram-nos para explicar a natureza. É. Daí o salto do ideal para o real. Em condições que tornava inexplicável. O passo das noções matemáticas de finito e de infinito. De par e de ímpar. Para. O movimento dos objetos concretos. Para o processus físico da geração e da. Corrupção. De ascensão e de gravidade. Além disso não esclareciam-se o. Número que a causa das coisas é. Mesmo de que as coisas são feitas. Por. Isso Platão. Para evitar esta dificuldade. Distinguiu o número sensível. Que é. O das coisas concretas. Do número inteligível. Que é causa delas. Capítulo 9. Deixemos agora de falar dos pitagóricos. Baste o que deles dissemos. Os. Que põe mais ideias como causas. Enquanto eu pretendia um individuar. A. Princípio. As causas dos seres deste mundo. Introduziram outros seres. Em número igual. Como quem. Procurando fazer uma conta. Julgasse que a. Não poderia fazer com poucas cifrasias. Aumentasse para poder fazer. As ideias. Com efeito. São em número quase igual. Ou pouco inferior. Ao. Dos sensíveis. Dos quais. Procurando as respectivas causas. Eles partiram. Para chegar às ideias. Cada coisa tem. Pois. A sua equívoca. Tão fora das. Substâncias. Como das outras entidades. Cujo unidade é contida na. Multiplicidade. Sejam elas sensíveis ou eternas. Além disto. Por nenhum dos argumentos. Mediante os quais nós. Demonstramos que as ideias existem. Elas se nos manifestam. De. Alguns. Com efeito. Esta conclusão não deriva necessariamente. De outros. Derivam até ideias de coisas que. A nosso ver. Não as tem. Assim. Pelos. Argumentos tirados das ciências. Deverá haver ideias de todas as coisas de. Que há ciência. E. Pelo. Argumento. Da unidade na multiplicidade. Também. Haverá ideias. Das negações. Enfim. Pelo argumento de que. Pensamos qualquer coisa mesmo depois de corrupta. Haverá. Igualmente. Ideias. Dos corruptíveis. Também destes. Com efeito. Temos. Representação. Quanto aos raciocínios mais rigorosos. Uns levam-nos a. Introduzir as ideias dos relativos. Dos quais afirmamos não haver gênero por. Se. Outros ao terceiro homem. Em geral. Estes argumentos das espécies. Arruinam aquilo que. Aos partidários das ideias. Importa ainda mais do que a. Existência das próprias ideias. Resulta daí. Com efeito. Que não é anterior a. Díada. Mas sim o números. Que o relativo precede o absoluto. E que todos os. Argumentos. Pelos quais alguns desenvolvem as doutrinas das ideias. Contradizem os próprios princípios. Demais. Segundo a concepção. Pela qual nós admitimos as ideias. Não só haverá ideias das substâncias. Mas. Também de muitas outras coisas. Com efeito. A intelecção na não se dá. Somente em relação às substâncias. Mas em relação a outras coisas ainda. Nem as ciências tratam unicamente da substância. Mas também de outras. Coisas. E assim para mil outros casos parecidos. Por outro lado. A rigor da. Lógica e da própria doutrina das ideias. Se estas são participáveis. Haverá. Forçosamente. Ideias apenas das substâncias. Com efeito. Elas. Não participam por acidente. Mas em tanto tal participação deve dar-se para cada uma. Enquanto ela não é predicada do sujeito. Quero com isto dizer. Que se um ser participa do duplo em si. Ele participa também do eterno. Mas. Por acidente. Por ter. Simplesmente. Acontecido ao duplo ser eterno. Não haverá. Portanto. Ideias senão da substância. Assim. Uma mesma coisa. Designará a substância tanto aqui. Entre os sensíveis. Como acolá. Entre os inteligíveis. De outra forma. Que significado teria a afirmação de que existe. Qualquer coisa além dos sensíveis. O uno na multiplicidade. E se é idêntica. A espécie das ideias e das coisas que delas participam. Haverá também. Entre umas e outras. Qualquer coisa de comum. Com efeito. Porque sobre. As diadas corruptíveis. Também múltiplas mas eternas. Haverá uma unidade. E identidade. A diada. E não sobre a diada em si. Qualquer diada particular. Se. Pelo contrário. A espécie não é a mesma. Serão então equívocas. Como se. Se chamasse homem. Ao mesmo tempo. A calhas e a madeira. Sem nada ter. Observado entre eles de comum. Mas. Em particular. Não. Poderíamos dizer o que conferem as ideias ou sensíveis. Sejam eternos ou. Sujeitos a geração e a corrupção. Pois elas não são. Para estes. Causa de. Qualquer movimento ou modificação. Também não são de nenhum. Auxílio para a ciência dos outros seres. Com efeito. Não são a substância. Deles. De outra forma estariam neles. Nem para a sua existência. Por que não? Existem nos seres em que participam. Talvez possam parecer causas. Como o branco é da composição da coisa branca. Mas este argumento. Que. A Nashagoras indicou primeiramente. Em seguida. Eu doixo e outros. É. Muito frágil. Pois é fácil. Por lhe objeções inúmeras e por absurdo. Das ideias. Portanto. E em nenhuma das formas que se costumam afirmar. Não podem provir as outras coisas. Quanto a dizer-se que elas são. Exemplares e que as outras coisas participam delas. É pronunciar. Palavras oucas e fazer metáforas poéticas. Qual é? Pois. O agente que olha. Para as ideias. É. Com efeito. Possível que uma coisa qualquer exista. Ou. Venha existir. A semelhança de outra. Sem ser contudo modelada sobre. Esta. Assim. Exista ou não Sócrates. Poderia sempre nascer um homem. Parecido com Sócrates. Nem haveria diferença. Evidentemente. Se Sócrates. Fosse eterno. Haveria. Além disto. Para o mesmo ser. Vários exemplares. E. Por conseguinte. Várias ideias. Do mesmo ser. Por. Exemplo. Do homem ser e o animal. O bípede. E. Ao mesmo tempo. O. Homem-se. Demais. Não é apenas dos sensíveis que as ideias. Seriam exemplares. Mas também das próprias ideias. O gênero. Por exemplo. Será. Enquanto o gênero. O exemplar. Das espécies. Contidas no gênero. E a. Mesma coisa será. Assim. Exemplar e imagem. Parece. Além disto. Impossível que existam separadamente a substância. Aquilo de que ela é. Substância. Neste caso. As ideias. Que são as substâncias das coisas. Como. Existiram separadas delas. No Fédon. Porém. Afirma-se que as ideias que são. Causas e do ser e do devir. Todavia. Ainda que as ideias existam. Os seres que delas participam. Não são gerados se não houver um. Primeiro. Motor. Por outro. Lado. Muitas outras coisas aparecem. Uma casa. Por exemplo. Ou um anel. Sem que delas se afirme que há espécie. Por conseguinte. É evidente que. Também outras coisas podem existir e devir. Mediante causas análogas às. Dos objetos de que temos agora falado. Além disto. Se as ideias que são. Números. Como seriam causas. Será porventura porque os seres são. Números diferentes. E um tal números. Por exemplo. É homem. Tal outro é. Sócrates. Tal outro Cálias. E por que. Então. Aqueles seriam causas destes. Que uns sejam eternos e os outros não. De certeza. Pouco importa. Se. Pelo. Contrário. Por serem os sensíveis como as harmonias. Uma razão de. Números. Então é evidente que deve haver alguma coisa da qual são razões. Se. Portanto. Esta é alguma coisa. A matéria. É qualquer coisa. É. Evidente que também os próprios números serão relações de uma coisa para. Outra. Quero dizer. Se Cálias é uma razão numérica de fogo. Terra. Água e ar. Também a ideia será. Razão. Numérica de outros sujeitos diferentes. E o. Homem em si. Quer seja um número ou não. Será sempre uma relação em. Números. E não número. Não haverá. Portanto. Número algum. Demais. De muitos números. Forma-se um número. Mas de. Muitas. Ideias. Como. Gerar. Uma ideia única. E se não é dos números. Mas dos. Numeráveis. Por exemplo. Da miríada. Que o número se compõe. Qual. Será então a razão das monadas. Se elas são. Com efeito. Da mesma espécie. Seguir-se-ão muitos absurdos. Isso não são. Igualmente se seguirão. Quer. Sejam diferentes uma da outra. Quer a respeito de todas. Com efeito. Sendo. Impassíveis. Em que diferirão. Estes conceitos não são. Pois. Consequentes. Nem conformes a razão. Será. Além disto. Necessário constituir outra espécie de números. Que será o objeto da. Aritmética. E de todas aquelas. Entidades. A que alguns chamam intermédias. E estas. Como existem. E de que princípios provirão. E por que haverá. Intermediários entre os sensíveis e as ideias. Demais. As monadas. Contidas na diada provirão. Cada uma. De uma diada anterior. O que é. Impossível. E também. Porque o número composto. De unidades. Seria. Uno. Acrescente-se ao que acabamos de dizer aqui. Se as monadas. São diferentes. Converia então falar como os que admitem quatro ou dois. Elementos. Com efeito. Cada um deles não chama elemento ao que é. Comum. Por exemplo. O corpo. Mas ao fogo e a terra. Quer esse corpo seja. Algo de comum. Quer não. O seja. Na realidade. Porém. Fala-se como se o. Uno fosse. Tal como o fogo ou a água. Uma composto de partes similares. A ser assim. Os números não serão substâncias. Ora. É claro que. Se o Uno. Em se existir é princípio. Entende-se de várias maneiras. Nem haveria outra. Possibilidade. Quando. Em seguida. Queremos reduzir as. Substâncias aos princípios. Nós imaginamos os comprimentos a partir do. Urtido comprido. Isto é. Uma forma do pequeno e do grande. A superfície. A partir do largo e do estreito. E o corpo. A partir do alto e do baixo. Todavia. Como poderá superfície conter uma linha. Ou o sólido uma linha. E uma superfície. O largo e o estreito. Pois. São de um gênero. E de outro o alto e o baixo. Da mesma maneira. Portanto. Que o número não está. Nestes. Porque o muito e o pouco. São qualquer coisa de diferente deles. Também nenhum dos gêneros superiores existirá. Evidentemente. Nos. Inferiores. Nem podemos dizer que o largo. Seja um gênero do profundo. Porque. Então. O corpo seria uma superfície. E os pontos. Donde. Provirão. Contra esta noção. De ponto. Se em surgiu Platão. Como sendo um. Dogma geométrico. E chamando-lhes princípios da linha. E. Muitas vezes. Linhas insecáveis. No entanto. É necessário que estas tenham um limite. De modo que. Pelas mesmas razões que há linhas. Há também pontos. De uma maneira geral. Como a filosofia investiga a causa dos sensíveis. É precisamente isto que nós deixamos de lado. Nada. Pois. Afirmamos da. Causa. Que é o princípio da mutação. E. Julgando de explicar a substância dos. Mesmos. Sensíveis. Admitimos. Na realidade. A existência de outras. Substâncias. Mas. Como estas. Substâncias. Sejam as substâncias daquelas. Explicamos-lo com palavras vãs. Porque participar. Como mais acima. Dissemos. Nada significa. Tampouco as ideias têm qualquer relação com. Aquilo que dissemos ser o princípio das ciências. É em vista do qual toda a. A inteligência e a natureza operam. Nem com aquela causa que afirmamos ser. Um dos princípios. As matemáticas tomaram-se. Para os. Filósofos. Do. Nosso tempo. A. Única. Filosofia. Embora eles protestem que é em função. Das outras ciências que se devem cultivar. Além disto. Poderia alguém. Considerar a substância subjacente como uma matéria mais matemática. Podendo. Ser predicada e. Até. Ser. Uma diferença da substância e da matéria. Mais do que uma matéria. Por exemplo. O grande e o pequeno. Como o raro e o denso. De que falam os fisiólogos. E que eles. Dizem constituir as primeiras diferenças do sujeito. Com efeito. São uma. Espécie de excesso e de defeito. Quanto a movimento. Se estas. Determinações. São movimento. É evidente que as ideias também se. Deverão mover. E se não. Donde é que ele veio. Cairia assim o estudo. Inteiro da natureza. Outra coisa que também parece fácil de. Demonstrar. A saber. Tudo o que existe se reduz a unidade. Efetivamente. Não o é. Com efeito. Por actice. Nem tudo se toma uno. Mas somente o. Próprio. Se contudo nada lhe tirarmos. Mas isto também não. E admissível. A não ser que se conceda que o universal é um gênero. O que. Em certos casos. É impossível. E também não tem explicação as. Noções posteriores aos números. A saber. Os comprimentos. As superfícies. É. Os sólidos. Nem como elas existem ou poderão existir. Nem qual é a sua. Função. Com efeito. Não podem ser ideias. Visto que não são números. Nem intermédios. O que são somente as entidades matemáticas. Nem. Corruptíveis. Dar-se-ia. Assim. Novamente. Uma quarto gênero diferente. Em geral. Procurar os elementos dos seres sem os distinguir. Apesar de serem múltiplas as suas acepções. É impossibilitar-se de os encontrar. Sobretudo se. Desta forma. Investigarmos de que. Elementos. São. Constituídos. Assim. De quais. Resulta. O fazer. O padecer. Ou o direito. Não é. Por certo. Fácil determinar. E. Se o fosse. Somente o seria para as. Substâncias. Portanto. Procurar os elementos de todos os seres. Ou pensar. Em os ter achado. É uma ilusão. Mas como poderia alguém chegar a. Conhecer os elementos de todas as coisas. Sem dúvida. Não os pode. Conhecer com anterioridade. Assim. Quem está a aprender geometria. Pode. Já conhecer outras coisas. Mas não do objeto da disciplina em questão. E que. Ele se propõe a aprender. E da mesma forma para tudo mais. E se. Por outro lado. Existe. Como alguns pretendem. Uma ciência de todas as. Coisas. Então. Quem aprende. Nada poderá conhecer antes de começar. No. Entanto. Toda a disciplina se adquire por conhecimentos prévios. Total ou. Parcialmente. Quer ela proceda por demonstração. Quer por definição. Pois é preciso que os elementos de que a definição procede sejam pré. Conhecidos e familiares. Igualmente para a ciência que existe por indução. Mas se. Por acaso. Ela nos fosse nata. Seria maravilhoso que. Sem o. Sabermos. Possuíssemos a mais excelente das ciências. E demais. Como. Seria possível conhecer de que resultam. As coisas. E como nos. Certificaríamos disso. Também a que há. Pois. Uma dificuldade. Poder-se ia. Com efeito. Discutir a propósito de certas sílabas. Uns dizem. Por exemplo. Que usavam do S. Mais D e A. Outros pretendem que é um som diferente. E que não é nenhum dos conhecidos. Enfim. Os sensíveis. Como os. Poderíamos conhecer. Sem termos deles a sensação. Ora. Isto deveria. Ser possível. Se os elementos de todas as coisas. Dos quais. Tudo deriva. São os mesmos. Como os sons compostos resultam dos. Elementos. Que lhes. São próprios. Notas. Este capítulo tem por objeto a crítica da teoria platônica das ideias. Pretende mostrar que é inadmissível e que não explica o mundo real. Alguns dos seus períodos são idênticos aos do Leo. 13 M. Isto é. As ideias são tão numerosas como os seres sensíveis. Mas. Discute-se se Aristóteles se refere a seres sensíveis individuais ou a gêneros. De seres sensíveis. Defende a primeira interpretação Robin. E a segunda. Bonitz. Termo a notar. Pois. Como disse acima. Capitão. Parágrafo. E nota. As ideias. São sinônimas em relação às coisas sensíveis. E neste passo diz que. São equívocas. As interpretações e explicações divergem. Assim. Fonseca. Traduz. Estirning. Insingulis. Ele que Deus den nominis. E Bonitz. Explica. Ideias autem codi di chit homonimus rebus Aristóteles. Véu. Nonde judicare videturo cloconum quiliu e praeternum em comune. A beante de ae et res. Véu. Jão pro concesso sumerinum e sintero trasque. Substantiae comunionem. Neste passo. Aristóteles fala na primeira pessoa. Conoce fora. Platônico. E no passo correspondente do leu. 13. M. Emprega a terceira. O. Fato tem suscitado hipóteses várias. Notadamente a de assim confessar a sua. Filiação doutrinal em relação à teoria platônica. Com este argumento, Aristóteles inicia a enumeração dos argumentos dos platônicos justificativos da existência das ideias. Este, primeiro, baseia-se na necessidade lógica de existir o objeto de cada ciência. Assim, por exemplo, a existência da geometria, que se ocupa do igual e do comensurável, implica que estes seres existam em si. E estes seres são as ideias. É o segundo argumento, se se afirma o mesmo atributo de indivíduos diversos. A unidade da multiplicidade, é porque o atributo é o noo e idêntico é. Não designe os seres particulares aos quais é atribuído, mas o ser o noo e imutável, que é a ideia. O argumento é extensivo as negações, pois se há ideia de homem em si atributável a vários indivíduos, a ideia de não homem em si, ideia de negação, também o é. É o terceiro argumento, a persistência no pensamento do que desapareceu. E portanto o objeto da representação deve existir fora do espírito que o representa. Aristóteles objeta, no período imediato, que a coerência conduz a admitir a existência de ideias de cada coisa concreta, perecível. Neste período, Aristóteles diz que os platônicos, além dos argumentos expostos acima, recorriam a outros raciocínios mais rigorosos, sem indicarem que consistiam, o que aliás foi indagado por alguns, intérpretes, designadamente Robin, la teore platonissiene desides et, desnombres da presa Aristote, Paris, Paginas, SS. I.H. Chernis, Aristoteles Criticis Mofi Plato, Anti-Academy, I. Baltimore, Paginas, SS. Refere, porém, as consequências que eles implicavam, Paginas as quais, são as seguintes. a. Existência das ideias dos relativos. O exemplo platônico acolhido, no Fédon, por quanto o conceito de igualdade sobre o que Platão argumenta é, uma conceito de relativo. A objeção de Aristóteles, da inexistência de tal gênero, parece mostrar que nem todos os platônicos admitiam as ideias de, relativos. b. Ideia do terceiro homem. O nervo deste célebre argumento consiste no, seguinte. Se o homem vivente implica a existência da ideia de homem em si, a semelhança existente entre o homem vivente e o homem em si, implicará a existência da ideia de um terceiro homem, e assim sucessiva é, indefinidamente, dado verificar-se em todos os casos o elemento comum, o, o nono múltiplo, a que a teoria confere ser próprio e existente. A contradição dá-se porque, dizendo Platão que diada indefinida é o, princípio do números, o números, que é um relativo, é anterior a diada, partindo do pressuposto de que em virtude da participação são, essencialmente idênticas as ideias e as coisas sensíveis. Aristóteles coloca, nestes dois períodos a teoria das ideias perante o seguinte dilema, ou existe, identidade de natureza entre as ideias e as coisas sensíveis, ou não existe. Se, existe, cabe o raciocínio do argumento do terceiro homem, porquanto a, lógica da teoria obriga a estabelecer a existência da ideia que exprime o que há de comum entre a ideia e a coisa sensível que dela participa, se não existe, o ser sensível e o ser da ideia que este participa não serão unívocos, mas equívocos, e portanto ideia e coisa sensível só tem de comum entre-se o nome, o que é a negação da teoria, isto é, as ideias não dão as coisas sensíveis o ser concreto, existentivo, que elas têm. No livro 2 do Perideon, que não chegou até nós, Aristóteles expusera, argumentos com Teodosho, que aplicaram o sistema de anachágoras às ideias, isto é, as ideias não têm ação causal, isto é, paradigmas. Fonseca traduz, ne qua conjunt, isto é, algo que deu movimento, a quem traduza por causa motora, mas o sentido exato parece ser o de Fonseca, a que nos ativemos, nesicite, Codmoeat, este período dá ensejo a várias dificuldades, esquematicamente, o raciocínio de Aristóteles é o seguinte, se o número como ideia exprime uma relação, não tem ser próprio, dado não haver, como já disse acima, ideias de relativos, e como o número sensível existe por participação ao número ideal, segue-se que um e outro número estão desprovidos de onticidade, talvez mais explicitamente, se o números, por exemplo a miríada, não é composto de números, mas de numeráveis, isto é, dos elementos ou, unidades de números, qual será então a razão das mônadas, isto é, das, unidades, isto é, não afetadas por qualquer determinação, isto é, como se o uno fosse constituído de homelmerias, a semelhança, da concepção do ser segundo anachágoras, a crítica de Aristóteles assenta no dilema, se o uno é somente formal, não torna possível a existência de unidades derivadas, que todas teriam, de ser especificamente idênticas, se o uno existe e é princípio real, não pode, haver diversidade entre as diferentes unidades, isto é, nestas grandezas numéricas anteriormente referidas, a linha, a superfície e o sólido, isto é, a causa final, isto é, as ideias não dão a razão do movimento e sem a explicação do movimento não é possível a física, isto é, a natureza não é concebível sem movimento, e sem a explicação, do movimento não há ciência física, isto é, tudo o uno, por hectese entendiam os platônicos a operação que atribui ser próprio, aos atributos comuns, e ir Aristóteles designa o ato de abstração lógica, isto é, se se seguirem todos os graus que a hectese comporta, os traduz, ff e granielite assumptions, neste parágrafo opõem-se duas concepções diversas da ontologia, os platônicos procuravam determinar os elementos comuns a todos os seres, que eram os elementos constitutivos dos números, Aristóteles afirma, que isto não só não é fácil em relação ao que não tem substância concreta, como que é direito, se não que é necessário distinguir previamente os seres, por não ser o nível que o termo ser, por isso, isto é, se o ser não é um gênero, é ilógico procurar os princípios gerais dos seres sem previamente se, haverem discriminado as diversas ontologias próprias de cada espécie de ser, no parágrafo anterior, Aristóteles mostrara que era ilógica a investigação dos elementos, ou princípios gerais do ser, tal como a conduziam os platônicos, neste período e no seguinte, procura mostrar que, é impossível aprender a conhecer tais elementos ou princípios, porque quem empreendesse isso devia estar necessariamente desprovido de todo e qualquer conhecimento, nos segundos analíticos, e, se, Aristóteles desenvolveu esta ideia, mostrando que os axiomas devem necessariamente ser conhecidos pela pessoa a quem é dirigida a demonstração, alusão a teoria platônica da reminiscência como fundamentação do saber, equivale a dizer que não podem conhecer-se as coisas sensíveis, somente pela inteligência, se assim fosse, a percepção sensível seria inútil, com este argumento conclui Aristóteles a refutação da teoria platônica das ideias, capítulo X, que as causas enumeradas na física são as próprias que todos parecem, procurar, e que fora delas nenhuma mais poderíamos indicar, resulta, também das considerações, dos filósofos, que nos precederam, fizeram um, contudo, confusamente, e, sob certo sentido, já foram todas tratadas, antes, de nós, sob outro, não, a um balbucente parece-se, portanto, a primitiva, filosofia em tudo, por ser ainda 9 no seu início, em Pédocles, afirma até que o osso existe pela proporção, o que, para nós, e a cuididade, e a substância da coisa, do mesmo modo é necessário que haja também, uma proporção da carne de cada um dos outros elementos, ou então de, nenhum, pois é em razão disso que a carne, o osso e cada um destes, outros elementos existem, e não em razão da matéria que eles chamam, fogo, terra, água, ar, ele, porém, se alguém lhe tivesse explicado, tê-lo-ia, forçosamente admitido, mas não se pronunciou claramente, sobre, estes pontos nos temos já manifestado anteriormente, agora, voltemos às, dificuldades que sobre os mesmos poderia alguém levantar, o que, talvez nos possa servir para outras questões que sobrevenham, notas, as já referidas quatro causas, material, formal, eficiente e final, o sentido é, a primitiva filosofia a respeito de todas as coisas, peri, pantom, por ser ainda nova e estar no seu início, se parece, portanto, a um, balbuciante, n do é, isto é, ou então que nenhum dos elementos o esteja, este passo estabelece conexão com o livro 3b, que é consagrado a, exposição das aporias ou dificuldades, livro 2, a, capítulo i, a especulação acerca da verdade é, num sentido, difícil, no outro, fácil, a, prova é que ninguém a pode atingir completamente, nem totalmente afastar-se dela, e que cada, filósofo, tem algo que dizer sobre a natureza, nada ou, pouco acrescentando cada um a verdade, embora se faça do conjunto de, todos uma boa colheita, de sorte que parece de algum modo acontecer como, no caso do provérbio, quem não acertaria, com a flecha, na porta, assim considerado, este estudo, seria, portanto, fácil, mas o fato de, podermos atingir o conjunto, e não as partes, mostra a sua dificuldade, porém, como há duas espécies de dificuldades, a origem delas talvez, não esteja nas coisas, mas em nós próprios, da mesma maneira, com efeito, que os olhos dos morcegos se comportam para a luz do dia, igualmente o, lume da nossa alma, se comporta, para as coisas por natureza mais claras, é, pois, de justiça mostrarmo-nos reconhecidos, não só para com, aqueles cujas doutrinas partilhamos, mas ainda para com aqueles que mais, superficialmente se exprimiram, também estes, com efeito, deram a sua, contribuição, pois exercitaram o nosso hábito, se Timóteo não, tivesse existido, não possuiríamos muitas melodias, e sem Frínico, Timóteo não teria existido, o mesmo se dá também com os que se, expressaram acerca da verdade, pois de alguns, deles, temos recebido certas, opiniões, mas os outros foram causa de os primeiros terem surgido, é pois com direito que a filosofia é também chamada ciência da verdade, o fim da, ciência, especulativa é, com efeito, a verdade, e o da, ciência, prática, a ação, porque, se os práticos consideram o, como, não consideram eterno, mas o relativo e o presente, e nós não, conhecemos o verdadeiro sem, conhecer, a causa, de mais, aquilo, que, em grau maior, participa, da natureza, dos outros, seres é aquilo, segundo o qual se dá neles o unívoco, como o fogo é o quentíssimo por, ser nos outros, seres, a causa do calor, e é o veríssimo que nos seus, posteriores é a causa de eles serem verdadeiros, por isso é necessário, que os princípios dos seres eternos sejam sempre veríssimos, não são, pois, verdadeiros somente em tal momento, nem há para eles alguma causa do, seu ser, são, pelo contrário, eles próprios, a causa, para os outros, por, conseguinte, quanto cada coisa tem de ser, tanto, tem, de verdade, notas, este capítulo tem por objeto a consideração geral acerca da filosofia, essa expressão designa a filosofia teórica, no entanto, é de notar que a, explicitação deste período recai principalmente sobre a física, tradução literal, hábito, hábitus no vocabulário escolástico, significa, disposição ou capacidade, pelo que esta palavra se deve entender com, fonseca pro facultate animai, ou com rospoli powers of told, quer, dizer, prepararam pelo exercício a capacidade do nosso espírito, refere-se ao músico e poeta Timóteo de Mileto, que viveu de a, ponto, parece ter florescido circa, plotar codisquia tocava uma citara de, nove cordas, tradução literal, cujo sentido é, mas os outros foram causa do, aparecimento destes últimos, fonseca traduz, aquibus dão in nominulas, sentemos a que sepimos, ali e vero, uti e sente, auctores fuerum ou, isto é, como a coisa seja, ou, por outras palavras, a manifestação da, codidade da coisa e não a própria quididade, como explicitam as palavras, finais deste período, quer dizer, a filosofia é a ciência da verdade, é o conhecimento da, verdade implica o conhecimento da causa, é próprio das ciências, especulativas investigarem a verdade por si mesma, como é a próprio da, atividade prática dirigir-se diretamente ao que importa a ação, por isso, os, homens práticos não tenham vista a verdade eterna, mas a, verdade transitória, isto é, o momentâneo passageiro, o ikete nun que das, coisas que os preocupam, este juízo é de relacionar com o capitão, e do leio, e, sobre a diversidade dos textos deste passe com relativas interpretações, vid, bong, mete, e, isto é, sinônimo, ou, por outras palavras, as coisas que tem entre si a, mesma denominação comum e idêntico conceito de ciência, quer, dizer, segundo a interpretação mais plausível, quando o mesmo nome é, aplicável com o mesmo sentido a coisas diversas, esse nome pertence com, plena propriedade à coisa que lhe deu origem da qual outras coisas, participam por comum designação e essência, Aristóteles tem em vista a sequência de efeitos que procedem da coisa, que os produz como causa, nas linhas anteriores, Aristóteles estabeleceu que a filosofia é a ciência, da verdade e que as ciências práticas não são ciência da verdade eterna, e necessária, agora estabelece que a filosofia é por excelência a ciência, teórica, por ter por objeto a investigação da verdade mediante a, investigação da respectiva causa, consequentemente, a filosofia tem por, objeto a mais verdadeira de todas as coisas, Fonseca sintetiza este princípio fundamental da teoria do conhecimento, e da ontologia de Aristóteles na seguinte frase, quanto um que de que a beti se usa esse, tantum et veritatis a beti, por outras palavras, ser e verdade são convertíveis, porque o que é causa, do ser de uma coisa é causa da verdade dessa mesma coisa, capítulo segundo, é, por outro lado, evidente que é um princípio e que as causas dos seres, não são infinitas, nem em sentido reto, nem segundo a espécie, com, refeito, não é possível que, como da matéria, sentido reto é a tradução literal, Fonseca traduz, progressione recta, ros, antifinite seris, tricote, série, verticale em barralni, bong, li cause deglientinum esse pfius anunesse, especificando o antifinito, isto proceda daquilo até ao infinito, por exemplo, a carne da terra, a terra do ar, o ar do fogo e isto sem parar, nem quanto, aquilo donde é movimento, sendo por exemplo o homem movido pelo ar, o ar pelo sol, o sol pela discórdia, sem que disto haja um limite, igualmente, também para causa para que não podemos ir até o infinito, e afirmar que, o passeio em vista da saúde, esta, da felicidade, a felicidade do outra coisa, e que tudo é assim sempre em vista de outra coisa, e analogamente para que de idade, com efeito, postos os intermédios, fora dos quais existe um último e um primeiro, o anterior é necessariamente, a causa dos que são depois dele, e se nós tivéssemos de dizer qual dos três é, a causa, responderíamos que o primeiro, não será seguramente o último, porque o último não é, causa, de nada, nem tampouco o intermédio, que o é, de um só, pouco importa, aliás, que haja um ou mais, intermédios, é, que sejam infinitos ou finitos, ora, dos infinitos assim concebidos, e do, infinito em geral, todos os termos são igualmente intermédios até o atual, de forma que, se nenhum é primeiro, não é absolutamente causa, alguma, mas também a descer não é possível chegar ao infinito, dado que existe um princípio ascendente, por forma que a água proceda do, fogo, a terra da água e, assim de seguida, se gere sempre mais algum, gênero, em duas maneiras, com efeito, isto vem daquilo, quando se não, entenda dizer isto depois daquilo, como, se se dissesse, depois dos, estímicos os jogos olímpicos, ou como, da criança, que se transforma, o, o homem, o da água, o a, ora, nós dizemos que o homem vem da, criança como já gerado do que está a ser gerado, ou já completo do que, se está completando, pois sempre há um intermédio, como entre o ser e o, não ser, o devir, e o que se está gerando, entre o que é e o que não é, é, pois quem aprende um, indivíduo, que devem sábio, e isto significamos ao, dizer que do discípulo vem o sábio, pelo contrário, a procedência, como a, água do ar, dá-se, pela destruição de um dos dois, por isso, os, dois, primeiros não se sobrepõem reciprocamente, nem do homem se refaz a, criança, porque o gerado não vem da própria geração, mas depois da, geração, é assim, pois, que também o dia, é gerado, da aurora, porque, vem depois dela, e, por isso, a aurora não, vem, do dia, os outros, pelo, contrário, sobrepõem-se, mas, em ambos os casos, é impossível, proceder até o infinito, no primeiro, havendo intermédios, há, necessariamente um fim, e, no segundo, revertem um ao outro, com efeito, a corrupção de um e a gênese do outro, ao mesmo tempo, é também, impossível que o primeiro, sendo eterno, se corrompa, pois não sendo a, geração para cima infinita, é necessário que aquilo, pela prévia corrupção, do qual alguma coisa se gera, não seja eterno, demais, a causa para, que é um fim, e tal que ela não existe em vista de outra coisa, mas as, outras em vista dela, de sorte que, se existe um tal, termo, final, não haverá, infinito, e, se não, há, nada disto, não haverá causa para que, porém, os, que admitem o infinito, destroem, sem se aperceberam, a própria natureza, do bem, e, todavia, ninguém empreenderia alguma coisa, se não devesse, chegar a um termo, nem haveria inteligência em tais ações, é sempre, com, é feito, em vista de alguma coisa que opera o homem racional, e isto, termo, visto o fim ser um termo, mas também a cuididade, se não, pode reverter a outra definição mais ampla na sua expressão, pois a mais, próxima, é sempre a mais própria, e a que se segue não o é, ora, aquilo cujo, primeiro, termo, não existe e também não tem o sucessivo, ainda, mais, os que tal afirmam destroem o próprio saber, porque não é possível, saber antes de chegarmos aos indivisos, até o próprio conhecer se torna, impossível, com efeito, os que são infinitos desta forma, como é possível, pensá-los, não é o mesmo que na linha, a qual nunca para nas suas, divisões, mas que se não pode pensar se não se fizer uma paragem, por isso, não conseguirá numerar as suas seções quem a percorra, indefinidamente, mas também a matéria é necessário pensá-la em, qualquer coisa que se mova, porém, nenhum infinito pode existir, doutra forma a infinidade não pode ser infinita, e, ainda que as espécies das causas fossem um número infinito, mesmo assim não seria, possível conhecer, por quanto nós pensamos saber quando conhecemos as, causas, ora infinito por adição, notas, este capítulo tem por objeto o assunto do seu primeiro período, a, existência necessária de um primeiro princípio e impossibilidade de as, causas serem em número infinito ou de infinita variedade, e, portanto, limitadas em número é com acento circunflexo na espécie, Aristóteles estabelece que é necessário admitir existência de um, princípio e causa primeira, dado que não é infinita série de causas, que é na, continuidade ascendente, que é na diversidade de espécies, isto é, a origem do movimento, a exemplificação deste parágrafo reporta-se a cosmologia de, em Pédocles, Aristóteles tem em vista estabelecer a impossibilidade da, existência de uma série infinita de causas da mesma espécie, tanto na ordem, da causalidade material como na da causalidade eficiente, o raciocínio do período anterior é aqui aplicado a causalidade final, causa para que, e a causalidade formal, coedidade, nestes dois parágrafos Aristóteles prova a impossibilidade ad infinitum, da série das causas, mediante um raciocínio que assim esquematizamos, de, harmonia com o comentário de Colley, a causa de uma série que contenha intermediários é necessariamente um, termo anterior aos mesmos intermediários, ora, uma série de causas infinitas em sucessão ascendente não pode ter, princípio, mas somente intermediários, pelo que uma série de causas infinitas se não termina numa causa, isto é, a impossibilidade ad infinitum da série de causas tanto se dá na, ordem ascendente da série causal, isto é, do efeito para a causa, como na, ordem descendente, isto é, da causa para o efeito, a demonstração desta, última impossibilidade não é tão completa como a anterior, pois apenas, incide sobre a causa material, pela expressão isto vem daquilo, Aristóteles entende a causalidade material e não a relação temporal, ou seja, isto vem depois daquilo, e as, duas espécies do isto vem daquilo que ele tem em vista são as seguintes, o desenvolvimento de uma coisa cuja forma se conserva até o final do seu, desenvolvimento, e o nascimento de uma coisa de outra com a forma que, lhe é própria, da primeira destas espécies dá como exemplo o homem que, vem da criança, da segunda, o ar que vem da água, este período e o que o precede explicitam a distinção das duas espécies, do isto vem daquilo, indicadas na nota anterior, quer dizer, na criança, que devem o homem, a forma do homem feito já existia na criança que ia, devindo o homem, na água que devem e ar, a forma do ar não é o, desenvolvimento da forma da água, pois é uma forma nova, isto significa, que quando há continuidade entre os dois extremos, o primeiro e o último, o, termo final não retorna ao ponto de partida, e quando não há continuidade, isto é, se dá o nascimento de uma forma nova, quando cessa a forma nova, refaz-se a antiga, e vice-versa, por isso, da água vem o ar, e o ar vem da água, e, pelo contrário, se do discípulo vem o sábio, o discípulo não, vem do sábio, passo obscuro que tem dado em sejam interpretações diferentes, colhe, interpreta no sentido de uninovel e raiz um pouco em les rapports de, causa-lhe-té, entre les etres que se succedentes sans relation de devenant a, devenu, sunt resi prox, colhe deu clariz a esta argumentação com a seguinte interpretação, les argumentes tires de la causa-lhe-té finales sunt les suivantes, ele ponto graus la cause en, vui de coi esti la fin, or la fin que esti sic neste pointe en vui de quelque, autrichose, mas en vui de coi sonti tautis les autrichoses, et que este, donk li d'ernier en remontante la série, par consequent, ou bien y a, dans, se ordre de des, quelque chose de d'ernier, et alurzi unia pointe de série, infinie, ou bien unia pas quelque chose de d'ernier, mais alurzi unia pas, de cause en vui de coi, unia pas de cause finale, ponto graus admetre la série, infinie don'ti ou bien te detre question, que esti suprimer li bien, pois que cela, reviente a suprimer la cause en vui de coi, c. a. d. la fin, et que la fin, que esti li bien, c. f. et. ni, barra ponto li 3, ponto graus admetre sete ser infinie que est, suprimer la que tion, caperson unini velte a girassi unido et pas y a voerum, termia son a que tion, agissans cuido y a voerum termel la que tion sine, serait pas li fait dum etre inteligente, tot etre inteligente ane agit il pazem, vui de quelque chose, or cela que esti un termi, car si en vui de coi un agit, se esti la fin, eti la fin esti un termi, o período tem por objeto mostrar a inexistência de uma série infinita de causas na ordem da causalidade formal, neste período, Aristóteles afirma que a admissão da série infinita das causas na ordem da causalidade formal é contrária à condição lógica do saber, dado que o conhecimento de uma coisa implica o conhecimento da respectiva cuididade, isto é, das notas próprias da coisa, a série infinita das causas na ordem formal destrói a própria ciência, tomando o impossível, além de impossibilitar o saber científico, a sucessão ad infinitum das causas formais implica também a impossibilidade do simples ato de conhecer seja o que for, como explica a colhe, não há conhecimento seja do que for senão quando se aprende pelo pensamento a respectiva causa formal, isto é, a sua cuididade, nada se sabe de Sócrates, se não se souber que é homem, porque esta é a sua cuididade, ou causa formal, pois bem, se a cuididade de toda e qualquer coisa não é, como Aristóteles sustenta, algo de único e de simples, múltiplo somente sob o ponto de vista lógico, traço, mas algo de realmente múltiplo, e mesmo de multidão infinita, e por consequência algo de infinito em ato, o conhecimento de uma coisa, qualquer não será possível, visto não ser possível aprender pelo pensamento, a respectiva cuididade, como, diz Aristóteles, poderiam aprender-se pelo pensamento coisas que seriam infinitas deste modo, isto é, em ato, estes períodos relacionam-se com o argumento exposto na nota anterior, e respondem a uma objeção que não está claramente explicitada, como vimos, o argumento consistia em estabelecer a impensabilidade de uma coisa cuja cuididade fosse a de infinitum, e a objeção não explicitada, contra ele é que o infinito é pensável, visto poder pensar-se a linha, que é, um infinito, Aristóteles refuta esta objeção, dizendo que a linha é infinitamente divisível, em potência, mas somente é pensável e imita em ato, passo de interpretação difícil e para alguns ininteligível, parece que, nele subjaz o argumento da nota anterior, sob certo ponto de vista, a matéria, é infinita, porém somente é pensável em coisas que se movam, e portanto, limitadas não pode ser percorrido no tempo finito, na argumentação anterior, Aristóteles procurou provar a inexistência, da causalidade ad infinitum pelas consequências que ela implica, agora, argumenta diretamente contra a existência de espécies de causas ad ad infinitum por tomar impossível um conhecimento seja do que for, se conhecer uma coisa e conhecê-la pelas suas causas, segue-se que, se se der, a existência de espécies de causas ad infinitum, não é possível conhecer, seja o que for, em conclusão, as causas são quatro, material, formal, reficiente e final, e na causalidade de cada uma delas não se dá a sucessão ad infinitum, infinito por adição opõe-se a infinito por divisão, se se exprime a divisibilidade ao infinito de uma linha dada, o infinito por ação exprime o prolongamento ao infinito de uma linha dada, capítulo 3º, as audições dependem dos hábitos, com efeito, naquela maneira em que estamos habituados, assim julgamos que se nos deve falar, e tudo o que for, fora disto já não nos parece o mesmo e, por desusado, toma-se nos mais, obscuro e estranho, o habitual é, pois, o mais conhecido, e qual força, tem o hábito, mostram-no as leis, nas quais o fabuloso e o poerio tem, pela virtude do hábito, maior poder do que o conhecimento das mesmas, assim, uns, se alguém não emprega uma linguagem matemática, não, aceitam as suas afirmações, outros, se não se serve de exemplos, outros, querem que, como testemunho, se cite um poeta, outros querem tudo, rigorosamente, demonstrado, e outros não querem saber de rigor, ou por, não o poderem compreender, ou pelo receio do palavreado, o rigor tem, com efeito, um pouco disto, por forma que se afigura alguns como menos, próprio, quer nos contratos, quer nas discussões, é por isso que importa, saber como cada coisa se deve aceitar, pois é absurdo procurar o mesmo, tempo, a ciência e o método da ciência, nenhum deles, pois, é fácil de, aprender, nem o rigor matemático se deve exigir em todas as coisas, mas, somente naquelas que não tem matéria, por isso este método não é físico, porque toda a natureza contém, porventura, matéria, vem daí que devemos, primeiro considerar o que a natureza, tomar-se-á, desta forma, manifesto, o objeto, de que trata a física e se compete a uma única ciência, ou a, várias, estudar as causas e os princípios, notas, este capítulo tem por fim mostrar que o método expositivo varia, consoante o auditor e o assunto, admite-se geralmente com bonites que as palavras entre, interpoladas para estabelecer a ligação deste livro com o começo do livro, seguinte, I, B